Música Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da audiência pública conjunta da Comissão de Cultura, Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Coetnia, Religião e Procedência Nacional e Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, conforme a edital publicada em 19 de nove de 2022, com a seguinte ordem do dia, discussão ao projeto de lei 6.118-2022, que trata da violência nos eventos esportivos. Registro a presença dos deputados Carlos Mink, deputado Coronel Salema, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. E agora vamos fazer a composição da nossa mesa aqui. Convido para participar da mesa o Tenente Coronel, PM, Fáu Aber. Doutor Felipe, o Tenente Coronel é comandante do Batalhão de Policiamento de Estados, BEP barra CPM. Doutor Felipe Cury, delegado de Polícia. Doutora Maria Carmen Sá, assessora de Assuntos Parlamentares e Institucionais da Defensoria Pública. Doutor Rodrigo Eduardo Gamaria Rodrigues, pela OAB. Luiz Cláudio, presidente da Anató. Doutor Marcos Cavalcante Pereira Leal, promotor de Justiça. Não, peraí, falta mais alguém, não. Convido o deputado Luiz Paulo para explorar a mesa. Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Depois a gente faz um comércio de vídeo. Deputado Eleomar. Camarada Luiz Paulo. Vamos fazer um triângulo para o Luiz Paulo. Bom, iniciado os trabalhos. Nós temos o objetivo desta audiência pública, como já foi anunciado, para nós trabalharmos como procedimento legislativo, o aperfeiçoamento de uma proposta que é elaborada por nós, mas inclusive tratando-se de uma demanda da sociedade civil organizada, como um todo. Eu acho que o legislativo se debruçou em cima, fez não só a leitura, trabalhou, apresentou emendas, cada emenda dessa apresentada tem uma justificativa, e agora nesta audiência pública nós vamos colocar exatamente para a discussão e inclusive a contribuição de aprimoramento durante os trabalhos desta audiência pública. Anunciou a presença da deputada Renata Souza e também a presença do deputado Valdeque Carneiro. Eles estão presentes aqui. Olá pessoal. Passou a palavra agora ao deputado Carlos Bink. Bem, bom dia a todos e a todas. Queria saudar todas as componentes da mesa, as autoridades, as instituições, deputados, torcidas organizadas. Então, o objetivo dessa audiência pública é discutir o projeto e as emendas, as 30 emendas que a ele foram apostadas na sessão que ele entrou em discussão e teve o parecer favorável de todas as comissões. Então, eu pedi para providenciar para todas as pessoas, eu quero confirmar agora se receberam o projeto, as 30 emendas e um comentário prévio sobre essas 30 emendas. As pessoas receberam isso? Quem não recebeu, por favor se manifeste, porque levante a mão, que eu vou pedir para o Ronaldo e para a Dilma entregarem. Alguém não recebeu? Não recebeu. Porque é importante as pessoas terem em mãos o projeto, as emendas e o conteúdo das emendas, que esse é o objeto da nossa reunião. Então, como é que nós vamos proceder? Nós vamos proceder da seguinte forma. Os componentes da mesa, os componentes da mesa poderão fazer uma saudação agora ou mais tarde, depois de intervenções do plenário. As intervenções do plenário serão de três minutos e algumas pessoas já se inscreveram para falar, porque tem questões. O doutor Vadir Damuja, ele é advogado da Natorg, e o nosso companheiro Osório, foi deputado muitos anos conosco, está representando o Vasco aqui, também terá que se ausentar. Tem um compromisso já marcado anteriormente aqui no Rio. Bom, então as pessoas, depois do plenário, vão se inscrever, nosso pessoal vai anotar e terão três minutos. Quer dizer, independente das instituições estarem aqui representadas, tem mais de uma pessoa da PM, da OAB, do Ministério Público. Então isso não significa que as pessoas dessas instituições também não possam usar da palavra. Todos podem usar da palavra. Bom, então, em duas palavras. Eu sou um dos coautores do projeto, junto com a deputada Zeidã, o deputado Luiz Paulo, na verdade o presidente da Alerj, André Siciliano, não consta o nome dele, mas ele é um dos articuladores desse projeto. O projeto, ele tem, vocês vão ver depois, a maioria já conhece, já participou dos debates, ele tem várias questões iniciais, os artigos iniciais, são de mecanismos para melhorar, prevenir a violência, melhorar a questão dos conselhos, dos procedimentos, várias atitudes de cadastros, orientações, etc., que o objetivo principal é reduzir a violência nos estádios. E, ao final, tem os pontos mais polêmicos, que são aqueles que colocam a questão da responsabilidade sobre os indivíduos que cometem os atos ilegais, a violência, e não sobre o conjunto da torcida. Ou seja, a gente mira o CPF e não o CNPJ. Esse é o ponto central. É claro que isso não anistia quem cometeu os atos violentos, que respondam por eles, cível e criminalmente, onde couber. Agora, o ponto central é que não sejam milhares de pessoas, de torcidas, a pagarem, às vezes, por anos. Nosso companheiro Osório vai falar sobre isso, que a torcida do Vasco foi uma das mais penalizadas, é que não se penalize dezenas de milhares de pessoas por atitudes ilegais cometidas por algumas pessoas individualizadas. Isso não significa que as torcidas não tenham responsabilidade em informar, prevenir, advertir, orientar. A gente não está isentando, a gente não está colocando a punição em cima de milhares de pessoas que não cometeram ilícito. Esse é o ponto central e é o mais polêmico. Eu já tive conversas com o doutor Marcos Leal, que está aqui conosco na mesa, representando o Ministério Público, que eu conheço de longa data, e nós estávamos preocupados, o presidente André Ciliano insistiu que eu entrasse, que eu conversasse bastante com o Ministério Público sobre isso, porque é uma parte importante. Todos que estão aqui na mesa são partes importantes. Claro, Polícia Civil, Militar, Defensoria, OAB, todos são partes importantes. Mas o MP, que já no passado entrou nesse assunto, tem um grupo especializado que o doutor Marcos Leal coordena. Então, eu fiquei bastante otimista como coautor do projeto, mas depois o doutor Marcos Leal vai falar de viva voz, não sou eu o seu porta-voz, nem o seu representante. Diz ver que o Ministério Público concorda com a tese essencial de que a responsabilidade caia realmente sobre os CPFs dos eventuais agressores. Então, isso é uma coisa importante. Então, qual é o objetivo final dessa reunião? Para a gente já começar a reunião sabendo qual é o nosso objetivo. Nós estamos com três comissões aqui presentes, porque o nosso colega, Coronel Salema, é vice-presidente, está representando a Comissão de Segurança, que também convoca essa audiência conjunta. Então, nós vamos apresentar, ouvindo todos, claro, é impossível ter o consenso sobre as 30 emendas, mas, claro, várias delas nós vamos ouvir, todas as pessoas, e aqueles que tiverem, digamos assim, forte apoio das instituições, das pessoas, das torcidas, dos parlamentares. Nós temos aqui parlamentares que participaram ativamente, além do deputado Luiz Paulo, que se incorporou e é coautor do projeto, temos aqui a nossa companheira Renata Souza, e o Valdeque Carneiro, nosso companheiro que está acompanhando, e outros que ainda venham a chegar aqui. Aqui. Também participaram e serão, obviamente, voz ativa. Nosso objetivo é preparar uma sugestão para a CCJ, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para apresentar um substitutivo sobre as emendas, quais que nós devemos acatar, rejeitar, ou apresentar sub-emendas, que essa é uma outra variedade. Nós podemos dizer que essa emenda é boa, mas não exatamente dessa forma. Então, isso também é possível. E, a partir daí, a CCJ vai elaborar um substitutivo que será levado a voto em votação final, na quinta-feira, o segundo projeto de votação, e vai ser a votação final do projeto, nessa quinta-feira. E o que vai ser votado vai ser o parecer da CCJ, as 30 emendas de plenário. Por isso que eu fiz questão que todos tivessem o projeto e as 30 emendas, e não é bem um parecer prévio, é um comentário, porque muitas vezes as pessoas não estão acostumadas, vem o projeto, vem a emenda, e o que realmente essa emenda está querendo. Então, há um comentário, nesse papel que vocês receberam, o que essas emendas pretendem. O que essas emendas pretendem. Então, esse é o nosso objetivo, chegar ao máximo de entendimento possível, que nunca será unanimidade absoluta, mas, digamos assim, fortes consensos parciais, para que nós, o Coronel Salema, pela segurança, o Eliomar, pela cultura, e eu, pela comissão contra as discriminações, vamos sugerir à CCJ que, então, elabore esse substitutivo, que é o que será levado a voto em plenário, que também poderá ser acatado ou não pelo plenário. O plenário sempre é soberano, o voto de cada deputado é exatamente igual ao de qualquer outro. Muito bem. Antes de concluir e passar a palavra para o Coronel Salema, eu quero só acrescentar uma coisa, que é a seguinte. Porque algumas pessoas falam, não, mas isso aqui é véspera de eleição, vocês estão discutindo isso, o que será, o que não será. Então, esse esclarecimento é importante de ser feito, que é o seguinte. Há dois anos atrás, nós fomos procurados por várias torcidas que se queixavam que não conseguiam entrar no estádio, no Maracanã e em outros, com faixas, com camisas, com bonés, com inscrições, tipo, torcida antifascista de eu não sei quantos, etc. Bom, então nós tivemos que fazer um projeto de lei, eu fiz em coautoria com o deputado André Siliano, que foi aprovado virou lei, que é o que a gente chama estádio sem mordaça, garante ao torcedor. Na verdade, isso já está garantido pela Constituição, mas o Brasil é um país curioso, você tem que fazer uma lei para garantir, a deputada Renata Souza bem conhece esse assunto, o deputado Baldeck também, o deputado Luiz Paulo, muito mais ainda, porque é membro efetivo, como eu, da CCJ, e um estudioso, nós temos que fazer leis para garantir o que a Constituição já garante, que é a livre expressão. Então essa lei foi aprovada e foi cumprida. Nós tivemos com o BEP, com o secretário da Polícia Militar, e essa lei passou a ser cumprida. Em seguida, eu, e já estou concluindo, eu, deputado André, e a deputada Zaidan, organizamos com várias torcidas, e o Luiz Cláudio, conhecido também como Claudinho da Anatorg, mas é o senhor Luiz Cláudio, presidente da Anatorg, nós organizamos um ato muito bonito no plenário da Assembleia, com cerca de 250 pessoas, de 22 torcidas, de cinco grandes clubes, e nós entregamos a cada uma das 22 torcidas, caso Osório, um certificado de mérito, porque são torcidas que aboliram refrões racistas, machistas, LGBTfóbicos, que é também uma forma de prevenir a violência, que começa por aí, a violência começa não só. E veja bem, o desafio de uma torcida para outra é normal, que não é normal você quebrar a cabeça de um sujeito que torce por um clube que não é o seu, mas desafiar faz parte, isso é perfeitamente legítimo. Então, é só para concluir dizendo que este projeto de lei surgiu na audiência que a gente fez para homenagear o Adidamus, advogado e parceiro nosso antigo também, homenagear as torcidas que já haviam abolido frases, refrões racistas, LGBTfóbicos e machistas. E nós reconhecemos isso como forma também de evitar a violência. Então, essas torcidas, de parabéns, receberam o seu certificado. Nessa reunião, quer dizer, então, há dois anos atrás foi o Estádio Sem Mordaça, há um ano atrás foi a homenagem a essas torcidas, e hoje a gente está discutindo um projeto que surgiu numa audiência pública há mais de seis meses atrás e que a gente está às vésperas da votação dele, que será nessa quinta-feira. Eu falo esse histórico para afastar qualquer questão que surgiu agora uma questão com a proximidade das eleições. Não é verdade. Tem a lei do Estádio Sem Mordaça, teve a homenagem que foi feita, e esse projeto está sendo discutido há mais de seis meses e a gente está chegando perto da votação final dele. Com isso, encerro e me calo durante bastante tempo. E agora, vamos ouvir, se o deputado Eliomar concordar, o coronel Salema, que é da outra comissão, que também convoca o ato. Depois o deputado Eliomar vai ver das pessoas da mesa, quem quer falar agora ou mais tarde, e do plenário, além das duas inscrições já anunciadas, do Azor e do Adi, e as outras pessoas também que quiserem falar os seus três minutos podem já irem se inscrevendo com a Gilma e com o Ronaldo. Deputado Carlos Amigos, eu queria só anunciar a presença do coronel PM André Henrique, que é o comandante do Comando de Policiamento Especializado, e que vai fazer parte da mesa também. O deputado Eliomar, deixa bem. A PM já está representada. Então, tem... Não, mas veja bem. Nós tivemos um critério que é o mesmo que vale para a OAB, para o MP, etc. Cada entidade é representada por uma pessoa. A entidade escolhe quem que é, se é o mais antigo, se é o menos... Não, mas veja. Não, veja bem, veja bem. Se esse for entendimento, eu não me oponho, porque, por exemplo, o MP tem várias pessoas, a gente pediu para uma compor a mesa. A PM também tem várias pessoas, a OAB tem várias pessoas. O critério foi que cada entidade estaria representada por uma pessoa. Eu acho que cabe a PM indicar quem é o representante da PM na mesa. Os outros também poderão falar, assim como da OAB, da Defensoria, da Polícia Civil, etc., etc. Então, cabe a PM definir um representante para estar na mesa para ter paridade com as outras entidades. Por exemplo, o da Anatorg tem várias pessoas, inclusive o advogado, mas só tem um da Anatorg na mesa. Então, esse critério deve valer para todas as entidades, não vamos abrir exceção para nenhuma. Cabe a PM definir quem estará na mesa, quem não estiver poderá usar da palavra, como os outros do Ministério Público, da Anatorg ou da OAB, por exemplo. Então, a PM decide quem vai ficar na mesa. E, aliás, já está também representado pelo Coronel Salema, que não está mais como coronel, está como deputado. É coronel. E é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Gostaria de passar a palavra agora para o Coronel Salema, deputado. Coronel Salema. Gente, bom dia a todos. Estou saudando aqui nossos deputados da mesa aqui, o Mink, o Luiz Paulo, o Leomar, o Renato aqui presente, o Valdeque está lá assistindo a gente lá na remota, os demais integrantes aqui dessa mesa. Enalteci aqui essa iniciativa até do projeto, mas acho que essa audiência está sendo mais importante até do que a própria apresentação, que a gente vai poder debater vários temas aqui. A maioria das emendas até foi da minha autoria, porque em alguns momentos aqui eu vou me portar como torcedor que sou também, como policial, como ex-comandante do... Por isso eu citei o Coronel Henrique. Eu fui comandante do CPE, que é a unidade que coordena o BEP, além de outras seis unidades, não é isso? Eram oito, agora são sete. E também agora como deputado. Então a gente quer realmente a paz nos estádios, a gente quer que as torcidas voltem. Está tendo uma conversa, como o Mink já quase antecipou aqui, para ter esse entendimento. Acho que a finalidade é daqui, a gente sair daqui com um senso comum. Acho que as punições já ocorreram, merecidas ou não, agora não cabe essa discussão, mas acho que a gente está olhando agora daqui para frente. Então o que passou, a gente vai tentar solucionar. Acho que o doutor Marcos está aqui já com essa propositura. E acho que a gente realmente tem que ouvir todos os órgãos envolvidos, mas sair daqui realmente com o que tenha de melhor, para a gente voltar realmente, que as torcidas que fazem o espetáculo, a gente tem que ter esse reconhecimento. Acho que o Ministério Público e a Polícia Militar também tem esse entendimento, mas tem que ter uma limitação. Então, por isso que foram apresentadas as emendas da minha autoria. A gente vem aqui justamente para debater e fazer o que tem de melhor. Bom dia a todos aí. Bom, Elio Marro, agora cabe a gente perguntar às pessoas da mesa se querem fazer agora a sua apresentação ou se querem esperar algumas intervenções do plenário para já se posicionar. Deputado Luiz Paulo, é coautor. Eu passo a palavra agora para o deputado Luiz Coelho. que é membro da CCJ e coautor do projeto. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentando a toda a mesa. Deputado Renato, deputado Valdeck, Eleomar Salema Mink, queria cumprimentar também todas as torcidas organizadas. Pode deixar que eu vou falar um décimo do tempo que usou o Mink. Bom, esse tema vem sendo debatido na casa há muitos anos. Se os senhores repararem, esse projeto de lei modifica a lei 6.615, de 6 de dezembro de 2013. Projeto de lei e lei que foi autor com o então deputado Gilberto Palmares. E exatamente no artigo 2º, dizia que o poder público deveria criar ou indicar um órgão para registrar as torcidas e começar a regulamentar a matéria. Queria dizer, deputado Carlos Mink, que a Constituição, ela é bastante clara, ela não diz que no período eleitoral o parlamento tem que ter rompido o seu trabalho legislativo. Ela não diz isso. Por via de consequência, tendo eleição ou não, o legislativo continua a funcionar e tem que continuar a decidir, quer dizer, fazer audiência pública, votar, etc., etc. Senão seria uma aberração, tem eleição para tudo. Só fazendo essa menção. E o nosso desejo é que produzamos aqui um acordo, um acordo com todas as instituições que estão aqui, para que a gente minimize essa contradição central. Porque entendo eu que quem dá vida aos estádios e que faz cada vez mais o futebol se transformar em uma paixão são as torcidas organizadas. Sem elas, o Maracanã, por exemplo, entre outros estádios, como o Nilton Santos, etc., etc., ficam sem vida. Eu acho o espetáculo das torcidas algo absolutamente grandioso e fantástico, mesmo antes do jogo começar. E, evidentemente, isso tem que ser em harmonia, tem que ser em paz, tem que ser com respeito. Mas também a verdade é que é muito difícil você conter as massas, sejam elas quais forem. Principalmente quando está em jogo paixão. E não é justo, como bem disse o Mink, que o CNPJ seja punido, que quando transgride é o CPF. Você punir a torcida por transgressão que fez o torcedor. Então há que se ponderar isso. Então o nosso desejo, como autor do projeto, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, é que se construa uma forma pela qual o projeto seja aprovado e possa dar certo, de fato, na realização das partidas de futebol. Muito obrigado. Bom, agora eu passo a palavra para fazer a sua intervenção para o Dr. Rodrigo Eduardo Rodrigues, da UAB. Me ouvem? Bom dia. Gostaria de, inicialmente, saudar a mesa na pessoa do deputado Carlos Mink, deputado Eliomar Coelho, deputado Luiz Paulo, a todos presentes. Bom dia. Dona meu Rodrigo Gamalha, sou representante da UAB. A UAB foi chamada a participar desse... dessa grande audiência e que é muito importante, não só para os torcedores, como a sociedade em geral, mas, principalmente, a atuação da UAB aqui é para resguardar a legalidade e constitucionalidade do que está sendo apresentado aqui. Foi feita uma análise desse projeto e chegamos à conclusão de que, em alguns pontos aqui, a UAB tem que divergir e tem que chamar a atenção porque encontramos aqui algumas questões que precisam ser melhor enfrentadas do ponto de vista da legalidade e da própria constitucionalidade. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção e é uma coisa muito cara que a UAB vem lutando frequentemente para evitar injustiças é a possibilidade vejam o que eu vou falar a possibilidade de se criar um cadastro, um famigerado cadastro que vai colocar na criminalização o torcedor organizado. quando a lei traz que a torcida organizada precisa registrar seus membros com fotografia, identidade, CPF, filiação e todos os dados sensíveis que possam existir, isso gera um problema que talvez não seja a vontade do legislador, acredito que não seja, mas que pode gerar sim um banco de dados a ser mal utilizado pelas nossas instituições de segurança pública. Sabemos que isso acontece, sabemos que temos os álbuns em delegacia com fotos de pessoas criminalizadas, sabemos que isso é real e sabemos que isso pune da forma mais covarde que você possa imaginar. Então o que a OAB não quer é que a torcida organizada, as associações, as nobres associações que fazem o futebol e toda a categoria esportiva no Brasil, não só no Rio de Janeiro, funcionar, que ela tenha seus membros, em seus membros, um alvo, um alvo de criminalidade. Não queremos que isso aconteça, porque se isso não for melhor enfrentado aqui pela Assembleia, a gente vai gerar esse cadastro sim e vocês estarão com o alvo nas costas toda vez que algum evento delituoso aconteça na sociedade. Vai ser mostrado o álbum com a fotografia de vocês e queiram ou não queiram vão ser chamados em delegacia para responder pelo que não fizeram muitas vezes. Isso é muito covarde, a OAB bate em cima disso, a advocacia bate em cima disso, e os tribunais superiores também batem em cima disso quando a gente vê agora o STJ em reiteradas decisões anular condenações por reconhecimento fotográfico. Esse é o primeiro ponto que quero trazer, mas não é só esse. quando a gente cria um cadastro, quando a gente cria não, quando a gente determina que uma associação cria um cadastro, a gente está enfrentando aqui uma violação no nosso ponto de vista de competência. Por quê? Somente cabe à união a competência privativa para legislar sobre direito civil. E a associação é uma instituição civil, e é a forma como a associação trata seus membros e organiza seus membros é de responsabilidade dela, e deve ser regulamentada por lei federal de competência da União. Não cabe à Assembleia Legislativa determinar o que uma associação deve fazer ou não fazer. e eu também recebi agora um TAC do Ministério Público de 2011, que a OAB não foi chamada a participar de um TAC importante nessa instituição que tratou de todas as torcidas organizadas e a OAB não foi chamada a enfrentar a questão junto. Então, lá nesse TAC também, olhei por alto, não vou fazer comentários levianos sobre ele, mas já vi uma série de ilegalidades e inconstitucionalidades daquele membro, daquele órgão que deveria ser o primeiro a levantar a bandeira da constitucionalidade e da legalidade. Outro ponto, senhores, que quero trazer, além da inconstitucionalidade que entendo de se obrigar uma associação a entrar na forma como uma associação deve gerir suas atividades, além de encontrar essa inconstitucionalidade, entendo também que existe sim inconstitucionalidade quando você, como Assembleia Legislativa, busca, contrariando a nossa lei geral de proteção de dados, a nossa LGPD, que é de competência privativa também da União, legislar sobre proteção de dados, legislar sobre proteção e tratamento e tratamento de dados. Então, quando você obriga uma associação a criar registros, não está expresso aqui compartilhar registros, mas criar registros. Se você obriga uma associação a criar registros, é porque você quer ter acesso a esse registro. E esse registro, para você ter acesso a esse registro, você tem que estar respaldado por lei federal, artigo 22, inciso 30 da Constituição, competência privativa da União Federal, legislar sobre proteção e tratamento de dados. Isso tem que ser observado também, tem que ser melhor enfrentado aqui nesse projeto. Senhores, outra questão que eu gostaria de trazer é que, nesse projeto, se cria, se pretende criar o Conselho dos Torcedores e as Casas dos Torcedores. Nada de graça. Toda estrutura é paga. E existe inconstitucionalidade também nisso, porque somente o chefe do Executivo tem a competência de encaminhar para o Legislativo, criar ou não, um órgão, um cargo ou uma função pública que vai gerar despesa para o Estado. então existe também, no meu ponto de vista, inconstitucionalidade nesse aspecto e deve ser revisto. Doutor Rodrigo, podia encurtar depois que a gente vai ouvir. Sim, sim, mas eu gostaria só de encerrar por gentileza, deputado Carlos, Carlos Vink, é o último ponto que eu gostaria de fazer. tem uma questão que será melhor enfrentada, acredito que pelos nobres colegas, mas que não posso deixar também de trazer à tona, que é a possibilidade de se trazer uma penalidade para uma associação, para uma organizadora, uma torcida organizada ou para um torcedor sem o devido processo judicial. Essa é uma emenda que tem aqui e que não faz o menor sentido você restringir liberdades ou direitos de pessoas sem o devido processo judicial. E, por fim, quero trazer que é uma questão muito cara também a individualização da pena. A individualização da pena que é o ponto central. Ninguém num Estado democrático de direito, num Estado republicano, pode responder por aquilo que não cometeu. As torcidas organizadas não podem responder por um ato individual de seu membro. As torcidas organizadas não podem ser alvo o tempo todo do sistema punitivo que se coloca em cima do torcedor. Sabemos, sim, que muitos atos delituosos decorrem de membros de torcida organizada. Mas sabemos também que outras pessoas fazem isso. E não só membros de torcida organizada. então o que se tem que fazer é aparelhar a polícia, aparelhar o Ministério Público para que se tenha o quê? Uma investigação minimamente competente no sentido de apurar a responsabilidade de cada um. Obrigado a todos. Muito bem. Obrigado. Bom, eu passo a palavra agora para fazer sua intervenção para o doutor Filipe Kuro. só um ponto aqui. Nós esquecemos de dizer a ideia que as pessoas da mesa tentem falar em cinco minutos e as do plenário em três minutos. Depois podemos estender em tréplicas que já tem pessoas que vão ter que sair e muito bem, desculpe, era só dessa orientação de tentar ter as cinco minutos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, deputado Carlos Mink, deputado Eleomar Coelho, deputado Luiz Paulo, deputado Coronel Salema, meus colegas aqui da Corremã Polícia Militar, integrantes do Ministério Público, demais componentes da mesa, representando a OAB, senhoras e senhores, todos aqui presentes. meu nome é Filipe Cury, sou delegado de polícia, estou aqui representando a Polícia Civil nesse importante debate com relação à questão das torcidas organizadas. Minha fala vai ser muito breve, apenas só ressaltar aqui a atuação da Polícia Civil. A Polícia Civil atua em todos os eventos, em todos os jogos, principalmente nos juizados especiais criminais, com a presença de delegados de polícia, com troca de informações em integração também, principalmente com a Polícia Militar, com o pessoal do GEP, até para evitar determinadas ocorrências com atuação no nosso setor de inteligência, a gente sempre troca essas informações. Além disso, importante mencionar que aqui o artigo primeiro da lei fala da questão, estava lendo aqui atrás, da presença de mulheres e do público LGBTQIA+, nos estados, nos estádios, isso também já é uma preocupação da Polícia Civil, recentemente nós inauguramos um núcleo de atendimento à mulher e no Engenhão, e isso, essa tratativa, já estamos em início de tratativas com a CBF para expandir essa questão para os outros estados aqui do Rio de Janeiro, então isso é uma questão importante aqui da lei e a Polícia Civil já vem se preocupando e dá o atendimento diferenciado às mulheres e ao público LGBTQIA+. Com relação só ao que foi mencionado pelo doutor integrante da UAB, doutor advogado, a gente não pode generalizar a questão dos álbuns fotográficos, isso nem existe mais, na verdade que existe, nós temos um sistema de banco de dados formatizado nas delegacias de polícia e quando uma vítima ela chega à delegacia, ela passa as características físicas de um eventual agressor, de um eventual roubador, de uma pessoa a qual ela foi vítima de um crime, então ela passa todas as características físicas e a gente faz todo um levantamento de inteligência no sentido de procurar identificar essa pessoa e nós temos um sistema, como todos sabem, com milhares de pessoas que já passaram pela polícia civil, já foram presas, já foram indiciadas, enfim, ou estão sendo investigadas e fazem parte também dos nossos bancos de inteligência, então é importante só esclarecer isso aqui porque isso não é uma coisa aleatória, generalizada, a gente pega a foto de qualquer pessoa, a gente até pode entender que eventuais erros ocorreram, mas isso é uma parcela ínfima diante da quantidade de inquéritos policiais relatados com êxito, de pessoas que foram indiciadas, pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público, pessoas que foram depois condenadas pelo Poder Judiciário e foram presas, enfim, e pagaram pelos seus crimes e até hoje estão aí. Então, a Polícia Civil também, nesse sentido dos reconhecimentos, ela vem já de uns dois anos para cá, a gente já tem uma orientação para todos os delegados no sentido de que não usem somente o reconhecimento fotográfico, embora o reconhecimento fotográfico seja uma prova especificada no artigo 226 do Código de Processo Penal, então, que peguem o reconhecimento fotográfico, mas que procurem cotejar com outras provas, imagens, testemunhos, depoimentos de testemunhas, de vítimas, enfim, que a gente junte essa prova com demais provas para formalizar, para formar um juízo de maior certeza com relação àquela pessoa que está sendo investigada. E, no meu entender aqui, com relação aos cadastros, eu não acho que isso aí seja uma questão para criminalizar ninguém, isso é uma questão por se houver uma eventual briga de torcida e que um eventual agressor seja identificado por uma imagem ou por uma vítima que procure a delegacia ou seja conduzida pela Polícia Militar à delegacia e fale, ou foi agredido por uma pessoa assim, com tais características físicas, e se nós já tivermos esse cadastro em mãos, isso facilita e agiliza muito a resposta de todo o Estado com relação a essa eventual agressão. Muito obrigado a todos, estou aqui à disposição. Obrigado. Passo a palavra agora para Luiz Cláudio, que é presidente da Anacorgue. Primeiramente, bom dia a todos. Parabenizar aqui a bancada, Carlos Mink, deputado Luiz Paulo, Eleomar, coronel Salema e todos os outros participantes aqui da mesa. Gostaria de parabenizar também todos os presentes, principalmente as torcidas organizadas, que atenderam esse pedido e estão aqui presentes, e sabendo da importância que hoje estamos conduzindo esse diálogo entre o Ministério Público, torcidas organizadas, policiamento, OAB, é uma questão histórica, que muitos anos que eu não me recordo que isso aconteça, uma audiência pública nessa magnitude, nessa importância. então, já de antemão, agradeço a todos pelo diálogo que está sendo aberto, que está sendo conduzido aqui com maestria, e gostaria só de deixar uma observação quanto à questão das, que acabou de ser dito aqui, as questões das fichas, dos cadastros. No meu entendimento, eu acho que todas as organizações, privadas ou não, são obrigadas a entregar o cadastro, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser relevante, claro, se acontecer algum crime, seja pedido o cadastro, mas por uma associação que, privada, ou uma organização, seja ela qual for, isso é obrigatório entregar os cadastros, não é questão de entregar ou não, é questão de saber da legalidade, entendeu? Eu acho que isso também a gente tem que colocar, acho que pode ser uma conversa mais ampla daqui a pouco, mas a gente tem que ter um foco hoje, que o foco é principalmente em cima das torcidas organizadas, do CNPJ, do CPF, da volta das torcidas e principalmente as torcidas aqui estão presentes para abrir esse diálogo com os senhores, com as senhoras e futuramente, um futuro próximo, espero, nós estejamos de volta nas arquibancadas, como eu também já fui presidente de uma das maiores torcidas do Brasil, hoje sou presidente da Anatorg, entendo o que essas torcidas hoje estão passando, então por isso que é uma construção que vem sendo feita de dois anos para cá, como disse o deputado Carlos Mink, no início do ano procurei o BEP, apresentei a Anatorg, abrimos diálogo e isso mostramos para todo mundo e toda a sociedade, principalmente para o Ministério Público que nós queremos conversar e dialogar, então por enquanto eu fico aqui com a minha fala e muito obrigado a todos. Faço a palavra agora para o Tenente Coronel da PM, Fáu Aber. Primeiramente, bom dia a todos, queria cumprimentar o senhor, excelentíssimo deputado Elionmar Coelho, a quem cumprimento todos os integrantes do Poder Legislativo Estadual, a todos os componentes que compõem aqui a mesa e as demais pessoas que compõem as associações civis e entidades de classe. Bom, eu vou iniciar uma apresentação e essa apresentação é fundamental para demonstrar aos senhores a importância de nós termos um controle administrativo sobre os integrantes das torcidas organizadas e se faz necessário porque é uma realidade, são coisas que acontecem no meio futebolístico ou na nossa sociedade e isso tem que ser apontado, não dá para a gente fugir dessa realidade. Por favor. Primeiramente, a gente inicia a nossa fala citando a lei federal, 10.671 de 2003, que essa lei prevê que os membros e associados e os associados aqui, os membros de torcidas organizadas sejam cadastrados. Então, todos deverão ser cadastrados. Isso é uma previsão legal prevista no Estatuto do Torcedor. E aí, o embasamento da nossa atuação dentro dos estádios é o artigo 14 do Estatuto do Torcedor e também tem o artigo 1º, que nesse artigo 1º é um do que eu classifico um dos mais importantes do Estatuto do Torcedor, que a prevenção da violência no estádio cabe a todos, a todas, as torcidas organizadas, ao poder público, aos clubes, às entidades organizadoras. Então, todos nós somos responsáveis pela segurança do torcedor no estádio. Lembrando que o estádio, ele não se compõe só de torcida organizada. Tem outras pessoas, tem senhores, tem senhoras e tem famílias que também gostam de ir ao estádio e se sentirem seguros dentro do estádio. Então, pode passar, por favor. E aí, em 2013, surgiu a Lei Estadual 6615, e essa lei, ela disciplinou o ingresso das torcidas organizadas no estádio e com o intuito de evitar a violência dentro dos estádios aí do Rio de Janeiro. e em 2011, um pouco antes dessa lei, nós tivemos a previsão do termo de ajustamento de conduta em que todas as torcidas organizadas foram convocadas e foram signatárias do TAC. Então, concordaram com o que estava ali no TAC. E esse TAC, ele é muito importante porque ele prevê algumas atividades administrativas para a gente manter aí um controle, uma certa disciplinaridade junto às torcidas organizadas. Esse controle, a gente não quer restringir direito, até porque nós temos diversas torcidas organizadas que sequer, que sequer, há muitos anos, perderam faixas ou perderam o direito de ir com seus integrantes para as arquibancadas. Então, vamos lá, pode passar, por favor. E aqui, nós apontamos os afastamentos e o que geraram os afastamentos. Os afastamentos, eles foram gerados por sentenças judiciais. a lei federal, ela prevê a aplicação, ela diz lá que a torcida organizada responderá solidariamente pela conduta de seus membros ou associados. Então, ela prevê a questão do membro e do associado. O associado é quem tem o cadastro na torcida, efetivo na torcida. e o membro é aquela pessoa que acompanha e que gosta da torcida, está sempre junto, mas não tem o cadastro junto dela. Então, as sentenças, quando elas são aplicadas, elas são aplicadas à torcida organizada, prevendo lá os membros e os associados. Por isso, a questão das ACPs afastarem os membros e associados de torcidas que se envolvem atos de violência dos estádios. Então, por exemplo, o afastamento da torcida organizada Fúria Jovem do Botafogo e Torcida Jovem do Flamengo foram impostas por algumas ACPs, Ações Civis Públicas. Estão listadas ali. Pode passar, por favor. E aí, nessas ACPs estão um dos fatos que motivaram, foi um fato muito relevante, lamentável na época, que foi a questão de um torcedor do Botafogo ter sido morto com um espeto de churrasco durante um jogo no Gionum Clássico entre Botafogo e Flamengo. Pode passar, por favor. Nós temos também o afastamento da torcida Young Flu, do Fluminense da Força Jovem do Vasco, por essas ACPs que estão listadas abaixo. Pode passar. Que foi um confronto que houve na Baixada, lá em Edson Passos, em que um torcedor do Vasco foi fatalmente agredido lá e chegou a falecer devido a essa agressão entre as torcidas, esse confronto entre torcidas. Pode passar? E o afastamento da torcida raça rubro-negra num jogo, são dois, dois ACPs, foi num jogo entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, em que um ônibus do Palmeiras foi atacado, não era um ônibus de torcida organizada, era um ônibus com familiares e tal, em que o motorista do ônibus também ficou muito ferido, teve que ser levado para o hospital, só porque fizeram um caminho errado e passaram ali próximo à Mangueira onde estava concentrada a referida torcida. Pode passar? Pode passar? Essa questão aqui foi um confronto que teve entre a raça e a jovem, são torcidas do mesmo clube, vestem a mesma camisa, porém se confrontam dentro do estádio também. Não tem como colocar esse vídeo rápido aí, se esse é o vídeo. Isso foi no Morumbi, no vídeo, está botando algum problema aqui de mídia aqui, mas nesse vídeo dá para ver lideranças participando, nós lidamos com torcidas organizadas, conhecemos todos os membros, os componentes há anos. Então, a gente consegue identificar no meio deles quem são as lideranças e ao ver da parte da segurança pública, quando o líder de uma instituição se envolve num problema desse, num problema delituoso, eu acho que deve-se recair sim, deve-se ter um controle judiciário, um controle administrativo sobre a torcida organizada como um todo. Pode passar, por favor. isso aí foi agora, foi nesse ano já, enquanto provavelmente o projeto de lei estava tramitando aqui nessa casa, houve também alguns fatos, na Zona Sul, por exemplo, no jogo do Botafogo e Flamengo, onde a torcida, uma das torcidas do Botafogo foi até a Zona Sul para realizar um, realizar confronto com a torcida do Flamengo. tem algum vídeo aí? Tem algum vídeo aí? Pode estar. Pode tirar. então, aqui nós vemos a imagem de um torcedor caído ao solo ali, gravemente machucado, não lembro se esse torcedor chegou a óbito. Temos também uma das brigas também lá em Campo Grande, no bairro de Campo Grande, que alguns componentes foram identificados que pertencem à torcida. Pode passar, por favor. esse vídeo é bem impactante. Notem que ninguém está usando camisa de torcida organizada, ninguém usa, mas nós sabemos que são e identificamos uma boa parte. O cidadão ali, torcedor, tenta levantar e um vem por trás, um outro componente da torcida oponente solta um fogo de 12 por 1 na direção do torcedor dentro da farmácia. Bom, tá bom. Bom, senhores, eu só queria demonstrar a importância de mantermos um controle administrativo e, de certa forma, judicial. Claro que tem que ser reconhecido o direito das torcidas organizadas, tem que ser reconhecido o direito à ampla defesa e ao contraditório. A torcida organizada, as torcidas organizadas, elas não são compostas somente de torcedores dessa estirpe, né? Eles têm muita gente que vai para festejar, vai para fazer a festa, vai para apoiar o clube e é isso que se espera de uma torcida organizada. O que eu conclamo e o que eu sempre conversei com eles, com todos eles, todos eles já foram, sempre recebi de praços abertos no BEP, sempre tive um bom relacionamento com eles e sempre conversei. Vocês precisam identificar esses membros dentro da torcida de vocês. Vocês precisam identificar e ter um alinhamento junto ao poder público para que vocês consigam extirpar essas pessoas no seio de vocês. Não adianta um membro de vocês cometerem esses crimes que a gente está vendo e continuar impune dentro da torcida transitando no meio de vocês como se fosse algo normal. Tem que ter esse alinhamento. Então é isso que eu peço aqui. É um dos vídeos. Nesse dia não tinha nem o jogo do Flamengo na portuguesa. Houve um confronto, pode passar. Nesse vídeo foi identificada uma das lideranças da torcida envolvida na briga. Tá? Da referida torcida envolvida na briga. A gente sabe quem é a liderança, a gente sabe quem é a torcida e, assim, o que fazer quando um líder de uma instituição está envolvida num confronto dessa forma aí? Então é isso que eu peço que os senhores reflitam e paremos para pensar da importância de termos aí esse controle sobre os membros de organizada para, enfim, proporcionar segurança não só para a torcida organizada, que é o que a gente quer também, mas para o torcedor comum que vai ao estádio ou para o usuário da via ou para as pessoas que moram no entorno dos estádios viverem ali em segurança. Aqui eu concluo a minha fala. Obrigado a todos, senhores. Obrigado. Eu quero anunciar a presença do deputado Chiquinho da Mangueira, inclusive membro efetivo da Comissão de Cultura. Quero passar a palavra agora para fazer a sua intervenção o doutor Marcos Cavalcante Pereira Leal, promotor de justiça. Bom, bom dia a todos. Pode deixar que eu vou ler exatamente. Excelentíssimos senhores deputados, deputado Carlos Mink, deputado Eleomar Coelho, Luz Paulo da Rocha, coronel Salema, deputado Renata Souza, Esquim da Mangueira, todos os presentes, membros aqui de torcidas organizadas, dirigentes de clubes, enfim, membros da UAB, Polícia Civil, Polícia Militar. Quero dizer que para o Ministério Público é um grande momento estar aqui hoje reunido com essas pessoas, com todos esses atores que, de fato, são os verdadeiros responsáveis por um grande evento cultural, esportivo e também uma grande indústria de emprego e de receita para o Estado do Rio de Janeiro. O futebol, com certeza, é uma atividade que precisa e merece ser muito bem organizada e muito bem explorada. já é de longa data que o Ministério Público atua efetivamente nesse tema especificamente da violência nos estádios. Está aqui hoje também conosco o Dr. Rodrigo Terra, talvez personagem que os senhores já conheçam. Bem, deputado, a quem quero deixar aqui o meu destaque, meus parabéns por durante essa mais de década estar enfrentando esse tema personalizando a atuação do Ministério Público. Nesse momento, atualmente, o Procurador-Geral tomou a iniciativa e criou uma estrutura orgânica dentro do Ministério Público, que é um grupo de atuação especializada na qual me coube também a honra de coordenar junto com demais colegas e hoje aqui também cito a presença do Dr. Reinaldo Lomba, que também integra esse grupo e em atuação articulada com o grupo técnico especializado do Ministério Público, aqui também representado pelo técnico perencial Tiago, vem desenvolvendo já há bastante tempo medidas de atuação preventiva no que diz respeito à segurança nos estádios. Há um grupo técnico formado no âmbito do Ministério Público que avalia junto com clubes, confederação brasileira, federação de futebol do Estado do Rio de Janeiro e clubes envolvidos, um protocolo de procedimentos para cada jogo que é realizado, hoje principalmente no Maracanã. Maracanã, Maracanã hoje tem um protocolo técnico em que, através de uma matriz de análise de risco, é possível classificar o jogo se ele é de baixo até o alto risco e, obviamente, de acordo com a sua classificação, um conjunto de ações são previamente estabelecidas de acordo com o que determina o estatuto do torcedor, de acordo com o que estabelece o plano de ação do campeonato e de acordo com o que estabelece também os órgãos envolvidos na organização desse evento. Então, para deixar consignado, eu acho isso muito importante porque, assim como o Ministério Público compreende a natureza de cada organização envolvida aqui, nesse arranjo, compreende a natureza das torcidas organizadas e os seus interesses, compreende o papel da OAB, também envolvida nesse arranjo, compreende também o papel da Associação Nacional e compreende principalmente o papel dessa Casa Legislativa que tem o poder dever de legislar para regular as questões de acesso ao estádio e também as questões de segurança tanto no interior do estádio quanto no entorno do estádio. Quero lembrar que o Estatuto do Torcedor estabelece uma área indireta de influência do estádio, hoje estabelecida em cinco quilômetros, em que ali você pode estabelecer regras impostas ao particular, no caso, aos responsáveis pela organização do evento. Então, sem querer ser prolixo, não estou aqui também para pontuar, para ensinar para ninguém o que estabelece a lei, porque a lei tem que ser de conhecimento de todos, obviamente, cada um interpreta a lei de acordo com o seu entendimento jurídico. O que eu posso consignar é que nesse projeto de lei o Ministério Público está debruçado, senhores deputados, como já anunciei, está debruçado porque, numa primeira análise, nós já identificamos possível hipótese de inconstitucionalidade que venha, de alguma maneira, a macular a rigidez do ato normativo. Essa questão já foi submetida ao Procurador-Geral de Justiça. Eu tive o cuidado de comunicar ao Procurador-Geral de Justiça esse processo legislativo. Cabe ao Procurador-Geral de Justiça a análise da inconstitucionalidade em tese dessa lei, ou seja, essa avaliação, se algum dispositivo que altera a 6.515 está de acordo com o que a Constituição Federal estabelece e de acordo com a Constituição Estadual também estabelece e se, de alguma maneira, fere também a lei 10.671 de 2003, que é o Estatuto do Torcedor. Então, esse é o papel do Ministério Público. Estamos tentando, ao máximo, atuar de forma preventiva. Por isso, quero agradecer aqui aos deputados que tiveram a gentileza de convidar o Ministério Público para participar desse processo legislativo, trazer, de alguma maneira, a nossa colaboração. Nossa intenção jamais é a de prejudicar o evento, mas nós temos um papel, uma missão constitucional a cumprir, uma delas que é a garantia da ordem jurídica do Estado Democrático e Direito. E isso nos impõe uma atuação. Obviamente, o nosso maior desejo é que haja espaço e acho que esse talvez seja a nossa maior expectativa, para que haja espaço para um diálogo no âmbito dos instrumentos de tutela que já existem, onde estão estabelecidas sobre a segurança jurídica, não queria usar o juridiquês, mas sobre o manto da segurança jurídica da coisa julgada, que já há determinadas sanções aplicadas a torcidas organizadas e a torcedores também. E, obviamente, há, de acordo com a natureza dessa decisão judicial, possibilidade de se rediscutir, obviamente, algumas condicionantes dessas punições. mas aí essa possibilidade de rediscussão envolve, obviamente, o respeito ao que a lei estabelece. E aí, nesse aspecto, sem querer também me adiantar muito, já não quero ultrapassar meu tempo de cinco minutos, eu já pontuo aqui, alertado pela colocação do representante da OAB, que o cadastro de torcidas e torcedores é um ponto fundamental fundamental do Ministério Público para que a segurança dos estádios possa efetivamente ser garantida pelos agentes de segurança pública. E, obviamente, permita também aos clubes e às entidades organizadoras que, através do serviço de segurança privada no interior dos clubes, também executem o serviço de segurança ao torcedor. Então, lá na 10.671, quem tiver curiosidade depois de ler que é o Estatuto do Torcedor, o artigo 2º nessa lei, o artigo 2º A, é claro ao estabelecer quais são os dados que, obrigatoriamente, as torcidas organizadas precisam disponibilizar para esse cadastro. Então, eu já tive a oportunidade de observar uma das emendas ao dispositivo do projeto de lei que altera a 6.515 e que ele, de fato, encontra-se adequado. Ele reproduz o que diz o artigo 2º A. Qual é que é a emenda, doutor Marcos? Desculpe, deputado, deixa eu ver se eu abrir aqui pelo meu documento e eu enxergo. Só um minuto, por gentileza. Você não recebeu o papel com as emendas todas também? Sim, sim, claro. Deixa eu buscar ele aqui. Eu estou entendendo que você está apoiando essa emenda que repõe o que diz a lei nacional. Eu não gostaria de dizer, deputado, que eu apoio. Acho que ela ajuda a corrigir o projeto. Eu não tenho esse poder de dizer. Não, mas tudo bem. Mas na minha visão, na minha, Marcos Leal, membro do Ministério Público, coordenador do Grupo Temporário Temático de Apoio ao Desporto, Na minha análise, eu entendo que esse dispositivo, que ele praticamente reproduz o que o artigo 2A da lei 10.671 traz. Essa é a emenda 11. É a modificativa 11. Mas chama a atenção que ela atende em parte, porque há também outras emendas supressivas e ela também não traz no seu bojo a necessidade de manutenção, de atualização constante desse banco de dados. Tá bom. E esse dispositivo, e aí eu peço, Vênia, ao ilustre representante da UAB, eu não vejo esse dispositivo como uma tentativa de mordaça nas torcidas. Muito pelo contrário. A leitura que eu faço é o contrário. Para mim, esse dispositivo é uma salvaguarda da pessoa jurídica torcida organizada. Porque na medida em que ela colabora com a identificação do torcedor violento, e o único objetivo dele é ir ao estádio para tumultuar, que ela resguarde a sua responsabilidade. E isso mantém permanente a presença da torcida organizada no estádio, que de fato concordo com a colocação que foi feita pelo representante da Associação Nacional. São, de fato, as torcidas... Não, acho que posso silêncio, deputado Carlos Mim que citou isso. São as torcidas organizadas que fazem, de fato, a festa. São os maestros da festa na arquibancada. E eu quero dizer que é um espetáculo belíssimo, independentemente da cor ou da bandeira do clube. O espetáculo que as torcidas têm feito hoje nos estádios é o que mantém a indústria do futebol vivo. E eu acho que é o objetivo de todos nós manter este espetáculo, mas um espetáculo que garanta a segurança individual daqueles torcedores que não compõem a torcida organizada e que merecem e que têm o direito de estar no estádio de forma segura. E em posição de responsabilidade a terceiros, porque recai sobre confederação, federação, clube organiza, polícia militar, empresa privada de segurança, privada dentro do estádio, a responsabilidade por essa lesão. E a responsabilidade prevista no Estatuto de Torcedor é objetiva. Então, eu destaco inicialmente, o doutor Rodrigo Terra depois vai poder expor com mais profundidade as casuísticas que o elevam ao protagonista desse tema dentro do Ministério Público. Agradeço a palavra. Bom dia a todos. muito obrigado, doutor Marcos. Eu passo a palavra agora para o advogado Adi Damu, advogado da Anacord. Senhor deputado Carlos Mink, querido amigo, senhor deputado Eleomar Coelho, querido amigo, em nome dos dois, quero saudar a toda a representação desta mesa. quero particularmente saudar também o meu colega representante da OAB, doutor Rodrigo, que é membro da Comissão de Segurança Pública da Casa e que me representa aí nesta mesa também. Sou ex-presidente da entidade e sou colega do doutor Rodrigo. Eu assisti, ouvi atentamente a todas as ponderações, a todas as formulações que aqui foram feitas. Eu gostaria, deputado Carlos Mink, de, além de me apresentar como advogado, ex-presidente da OAB, ex-parlamentar, eu sou um torcedor, eu sou um veterano torcedor, sou torcedor do Vasco da Gama e, aliás, tenho muito orgulho disso, porque o meu time, o meu clube, ele sempre foi um instrumento de inclusão social no esporte brasileiro. nós temos orgulho da nossa história, o nosso estádio foi construído com esforço do povo, com esforço dos seus torcedores negros, pobres, e que, se hoje tem um espaço de inclusão no nosso esporte, deve-se muito ao clube de regatas Vasco da Gama. E eu vejo aqui também o deputado de Leomar Coelho. E isso é meritório, e isso já mostra o êxito dessa audiência pública. Todas as torcidas dos principais clubes do estado do Rio de Janeiro estão aqui. Estão aqui a torcida do Flamengo, a do Vasco, a do Botafogo, a do Fluminense. E isso é muito importante e mostra a efetiva intenção e o efetivo compromisso dessas torcidas com a paz nos estádios. Porque esse é o bem maior que nós estamos buscando aqui nessa audiência e acho que esse é o objetivo maior desse projeto de lei que eu quero dizer que, em linhas gerais, eu apoio. Porque nós não podemos, senhoras e senhores, em nome de um bem maior, em nome de um bem jurídico superior, desprezar outros bens de igual ou superior magnitude. Eu, particularmente, considero esse TAC de 2011, ele é um ato que absolutamente criminaliza as torcidas. Criminaliza. Gera presunção de culpa, desrespeita princípios caros ao nosso constitucionalismo. Princípio do devido processo legal, de presunção de inocência, de individualização da pena e das condutas, princípio do contraditório, embora o tenente-coronel Paul Habner tenha enaltecido esse princípio, mas o TAC não mantém coerência com aquilo que o tenente-coronel aqui frisou. E, como torcedor, senhoras e senhores, eu acho que o futebol está ficando elitizado, está ficando chato, exatamente por conta de dispositivos como esses, que baniram as torcidas. Porque não adianta enaltecer que as torcidas comandam espetáculo, e nós proibimos a entrada das torcidas nos estádios. Eu, particularmente, em alguns aspectos aqui da lei, eu acho que nós já deveríamos sair daqui com um consenso em relação à anistia das torcidas e prestigiar o princípio do devido processo legal. É bom lembrar que o Estatuto, o Estatuto do Torcedor, tantas vezes aqui mencionado, deputado Carlos Mink, estabelece que as torcidas, como pessoas jurídicas, poderão ser penalizadas civilmente, não criminalmente. E mais, as decisões judiciais que banem a torcida do estádio, essa pena tem uma duração de cinco anos. E, se não me engano, a Força Jovem do Vasco da Gama, desde 2013, está banida. Houve uma decisão judicial, transitada e julgada? Houve. Mas já se passaram mais de cinco anos. E por que a Força Jovem continua sendo impedida de frequentar os estádios? E nós temos também, claro, o artigo 2º do Estatuto do Torcedor, determina efetivamente o cadastramento dos membros, dos dirigentes, das torcidas organizadas. Mas não a entrega. Eu entendo que só o Poder Judiciário pode determinar que esses dados sejam entregues à autoridade que assim... Então, eu acho que essas ponderações são importantes, porque, se não, nós ficaremos aqui no plano da mera retórica. E, na vida prática, as torcidas organizadas continuarão a ser criminalizadas. Essa história de proibir faixas, proibir... O clube de regatas Vasco da Gama, e acredito que talvez outros clubes tenham tentado tomar essa iniciativa, outro dia tentou colocar lá um cartaz em condenação ao racismo e foi impedido de colocar. Mas que história é essa? Que história é essa? E quero aqui, eu era presidente da Ordem dos Advogados do Brasil quando esse TAC foi assinado. Eu não fui convidado para participar do debate, e não tive oportunidade de ser signatado desse TAC. Aliás, nos termos em que está, eu não teria assinado. Aponto também que a Defensoria Pública não foi convidada naquela época. O que mostra o deputado Carlos Mink, deputado Eleomar Coelho, que há um viés mais criminalizante e mais politivista do que propriamente a preocupação em estabelecer a paz nos Estados. Ninguém aqui é contra isso. Eu sou torcedor, na minha memória afetiva, São Januário Maracanã tem lugar eterno, eterno, no meu coração e no meu espírito. Agora, eu quero paz, eu não quero levar a minha família aos estádios e sofrer violência e sofrer qualquer tipo de agressão. Agora, eu também não posso, em nome dessa questão que eu considero fundamental, a segurança, a paz, postergar princípios constitucionais que são caros ao povo brasileiro. Então, deputado Carlos Mink, deputado Eleomar Coelho, eu particularmente, em nome da Anatorg, nós apoiamos esse projeto de lei, eu incorporo as ponderações do representante da OAB que aqui foram feitas, afora as ponderações que eu acabo de fazer aqui, esse projeto de lei. eu espero que nós saímos daqui com um consenso, um consenso possível, mas que princípios legais e constitucionais que nos são caros não sejam postergados, não sejam desprestigiados. E quero muito todas as torcidas de volta aos estádios, as torcidas do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, que esta é a beleza em que se construiu o futebol. Repito, nossos estádios estão elitizados, estão embranquecidos, e talvez esse projeto de lei, se virar lei, ele contribua para que nós possamos ver mais uma vez a pluralidade do povo brasileiro frequentando nossos estádios. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Obrigado, Adi, Damô. Bom, eu passo a palavra agora, estava inscrito Carlos Alberto Osório, vice-presidente do Clube de Regato Vasco da Gama, mas ele deixou exatamente para o deputado Carlos Bink substituí-lo. Na verdade, eu vou ler o que o Carlos Osório foi deputado conosco, está aqui representando o Vasco, ele se inscreveu, teve que sair e deixou aqui o texto, então, na verdade, o que eu vou ler é a posição dele. Por acaso, eu concordo, mas não é a minha, é a do Vasco da Gama oficial. Então, o que o Carlos Osório deixou? Ele deixou um documento de 15 páginas, que, obviamente, eu não vou ler, mas depois a gente dá um jeito de passar a todas as pessoas que tenham interesse, assinado pelo presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado. E ele ressalta, no resumo que ele fez acompanhando o texto, pontos que estão nesse documento, por exemplo, ações de promoção de respeito à inclusão da diversidade, respeito à população LGBTQI a mais. Só ler os títulos aqui, a posição, manifesto das torcidas em respeito à comunidade LGBTQI, LGBTQI, educação dentro e fora de campo, respeito à igualdade, tem símbolos e fotos, tem a proposta para um novo futebol e, já estou aqui vendo só os títulos, e as propostas de combate ao racismo. E os pontos que o Osório ressaltou desse documento oficial do Vasco são os seguintes. Primeiro ponto, apoio ao projeto de lei. Então, ele manifestou, como o nosso companheiro e advogado da Natorg, o Adidamus, o apoio ao projeto de lei, claro, levando em conta todos os entendimentos que devem ser feitos para aperfeiçoá-lo. Depois diz que os clubes devem ser parceiros na busca de estádios inclusivos e seguros. E o terceiro, o Vasco firmou um manual de conduta ética assinado por todas as suas torcidas organizadas, que se comprometem a fazer valer as boas práticas e identificar os principais infratores. Isso vai numa linha que foi levantada tanto pelo doutor Marcos Leal quanto pelo próprio Adidamus. E pela própria OAB, quando diz que tem que ter investigação e individualização da responsabilidade. E, por fim, que o Vasco também apresentou à CBF propostas e medidas para o combate ao racismo e à discriminação no futebol. eu só acrescentaria rapidamente um ponto que é o artigo quinto inciso 45 da Constituição Federal que diz o seguinte nenhuma pena passará da pessoa do condenado podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento dos bens ser estendida aos sucessores e contra eles executada. Trata-se do reconhecido o princípio da intranscendência da pena. É o princípio da pessoalidade e da intransmissibilidade que garante que apenas a pessoa setenciada responderá pelo crime, não importa qual é a pena. Esse princípio conversava antes com a nossa representante da Defensoria. É claro que o original disso diz respeito à questão do direito penal. Mas, no entanto, hoje em dia esse princípio é aplicado não apenas ao direito penal, mas a qualquer sanção jurídica e na contramão do direito punitivo que prevê sanções àqueles que não são os infratores. Eu acho que esse é um ponto que foi muito importante na fala da OAB, na fala do doutor Vadir Damus e na posição do Vasco da Gama. Então, isso daqui, essa última observação me foi trazida por constitucionalistas. mas tudo que eu li antes é a posição do Vasco da Gama e o resumo foi feito pelo Carlos Osório que teve que se ausentar. Muito obrigado, Mínico. Eu passo a palavra agora para fazer sua intervenção. Doutora Maria Carmen Sá, que é assessora de assuntos parlamentares e institucionais. Renata, se você seguir. Depois tem o deputado também, Chiquinho da Mangueira, está inscrito. Boa tarde a todas e todos. Eu agradeço imensamente o convite para que a Defensoria Pública estivesse presente nessa audiência pública. Cumprimento a todas e todos os presentes e a mesa na figura dos deputados Carlos Mink e Leomar Coelho que estão presidindo essa audiência. A Defensoria Pública não acompanhou coletivamente essa demanda. Essa demanda nunca chegou de forma coletiva. Nenhuma torcida, o grupo organizado, procurou a Defensoria quando essa questão do banimento dos estados começou. Nós defendemos um réu individualmente em uma das ações civis públicas propostas pelo Ministério Público. Esse réu, inclusive, contra ele foi jogado improcedente a demanda. O pedido foi jogado improcedente e ele não teve punição. Mas isso não impede que nós desejemos estar presentes nesse debate. É um tema importante, não só para a sociedade brasileira, porque a violência não acontece só aqui no Rio de Janeiro, essa questão não é exclusiva do nosso Estado e muito menos da nossa cidade. É uma questão que assola o país inteiro, mas que tem questões mais específicas aqui no Estado, inclusive em razão da existência da lei federal, de uma lei de 2013 estadual e desse projeto de lei. Então, corajosamente, a LERJ quer rever esse assunto nesse momento, como casa política tem o direito de fazer isso, de trazer o debate à tona. Muitas das questões que se apresentam na sociedade, elas parecem consolidadas e quando o tempo vai passando, a sociedade tem que ter maturidade para rever essas questões se elas não estiverem consolidadas. Eu queria começar fazendo uma observação na fala do representante da Polícia Civil, delegado de Polícia, da questão da preocupação com falas racistas, machistas, homofóbicas, de ter um atendimento a essa população. Como a gente ainda tem questões para enfrentar nesse debate de determinados espaços que mulheres, por exemplo, não ocupam. Essa é uma audiência pública para tratar de um tema que é o futebol, que é acusado de tudo no Brasil, inclusive de ser óbvio do povo, mas que está na origem da nossa brasilidade mais intrínseca ao que o brasileiro é, junto com a música, junto com o samba, junto com tantas manifestações culturais e como ainda é um espaço em que, por exemplo, as mulheres não se fazem representar como deveriam se fazer. Eu estou em uma mesa extensa com diversos homens, eu sou a única representante feminina para falar por uma instituição. E, da mesma forma, a maioria de homens brancos, enquanto a gente está falando de um esporte e de uma manifestação cultural, volto a falar, que nasceu, como bem lembrou o deputado, o eterno deputado Vadir Damu, das camadas mais pobres de negros, eu acho da gama corajosamente, foi o primeiro clube do Rio de Janeiro a admitir jogadores negros para jogar profissionalmente. Então, como a gente ainda tem uma visão, acho que não é demais dizer embranquecida, elitizada sobre esse problema, que, na verdade, toca as camadas mais populares, toca a todos, acho que todo mundo tem, adora futebol, eu particularmente gosto muito também, mas quando a gente fala de ir ao estádio, de participar, de torcer, isso é uma manifestação cultural popular brasileira. Então, é a primeira observação que eu faço, porque, de fato, a gente está falando de questões jurídicas, nós estamos falando de contornos do Estado Democrático, que tem um ordenamento jurídico, o representante do Ministério Público lembrou isso, pode haver pontos no projeto que se choquem com a legislação federal e com a própria Constituição, e que, portanto, possam ser objeto de consenso, mas isso não inviabiliza o mérito desse projeto. Então, quando o deputado Mink, antes de começar a sessão, falou qual é a posição da Defensoria Pública sob o ponto nodal, que é punir o CNPJ, não punir o CPF, eu sempre vou dizer o seguinte, a Defensoria Pública, por excelência, como instituição contra a majoritária, tem sempre, terá sempre, uma posição antipunitivista. Isso não significa uma posição de defesa da irresponsabilidade, são coisas diversas. Então, uma coisa é punir alguém por um ato que outro cometeu, outra coisa é achar que todos são irresponsáveis, e a gente vê as imagens que o representante da Polícia Militar colocou, é óbvio que, acho que nenhum dos presentes aqui acha que aquele tipo de vídeo ou foto é razoável de se ter dentro, fora do estádio, no entorno, enfim, é um lazer, ninguém que quer levar sua família para esse momento de entretenimento quer passar por aquilo, mas também não dá para reduzir o futebol a apenas aquilo, o futebol é muito mais do que isso, quem costuma ir a estádio e que acompanha, não é só isso que acontece. Então, às vezes, é impossível não judicializar determinada questão e não chegar à resolução de um problema que não seja pelo judiciário, mas quando é possível que se resolva isso de outras formas, com outros métodos de resolução de conflitos e, principalmente, prevenindo que o problema aconteça, que a violência aconteça, vai ter sempre o apoio da defensoria pública. Por isso que eu falava para o deputado, também o deputado que eu não cumprimentei, Cornel Salema, no sentido de que o projeto é meritório quando ele fala de mediação, quando ele fala das reuniões prévias para que se combine esse evento, para que tente-se reduzir danos de que as coisas não saiam do controle posteriormente. Então, o projeto tem muitos méritos. Eu espero que essa audiência pública de hoje possa significar uma busca de um consenso. A Casa Legislativa, como Casa Política, tem essa alma de buscar o consenso, esse norte sempre de tentar que as partes envolvidas e interessadas cheguem em um ponto comum. E quando... É curioso observar que a primeira redação do Estatuto do Torcedor não tinha essa punição do banimento das torcidas por cinco anos. Era uma punição para as torcidas muito mais financeira, tinha a suspensão dos dirigentes por seis meses. A partir de 2019, quando vem essa punição, coincide com o momento do Brasil também de inclinação para uma cultura muito mais punitivista do que havia antes. A gente vai caminhando cada vez mais para aumentar objetivamente na lei as punições, sem que isso resulte em uma diminuição de violência e a um combate à origem dos conflitos. e a gente vê isso em vários aspectos na segurança pública no combate à violência urbana, como, por exemplo, acontece no Rio de Janeiro. A gente, há 40 anos, tenta combater da mesma forma esse grave problema que é a violência urbana no Estado e, incrivelmente, acho que de forma que ninguém vai negar, não vem funcionando. Então, aumentar as punições, prever leis mais duras, se isso por si só resolvesse, a gente estaria em um país muito melhor do que a gente está hoje, infelizmente, não é o que acontece. Então, a posição da defensoria é sempre de estimular uma cultura de paz, de mediação, de prevenção, de punição dos responsáveis e de tentativa de consensos mínimos que se estabeleça para que um projeto de lei dessa magnitude, dessa monta que toca em problemas tão caros ao carioca, ao fluminense que vai ao estádio, não se perca numa posterior alegação de inconstitucionalidade, que haja depois um questionamento e uma coisa que é para virar uma política pública, como acontece, infelizmente, com diversos projetos, não aconteça, porque na hora do nascedor, na hora que estava se discutindo o projeto, talvez você tenha superado rápido demais, sem o devido debate, e aí, claro, que cada instituição no seu âmbito de controle fará esse controle posterior, se entender que assim o deve fazer. Então, se a lei sair com alguma inconstitucionalidade, com alguma ilegalidade, é claro que é dever do Ministério Público, por exemplo, propor alguma ação. Então, que a gente aqui consiga hoje, ouvindo os participantes, e finalizo a minha frase, a minha fala, com esse pensamento que eu deixo. Sempre a solução do conflito, quando ela é dialogada, e quando os integrantes, as partes interessadas naquele conflito são ouvidas e conseguem participar dessa construção, geralmente, a solução é cumprida. Quando a solução vem de forma hierarquizada, de cima para baixo, a punição vai acontecer, e as torcidas estão banidas, é um fato, mas isso não resolverá o problema. O tempo vai passar, essa punição, eventualmente, em cinco anos, vai cair, ou as torcidas que ainda estão mais injustiçadas ainda vão conseguir provar que já passaram os cinco anos, e novos conflitos vão acontecer se a gente não começar a cultuar uma cultura de paz, de diversidade nos estados, com mais mulheres, mais comunidade LGBTQIA+, mais respeito a questões raciais. A gente acabou de ter um jogador brasileiro sendo xingado pela torcida do Atlético de Madrid, macaco, em 2022. Isso não é uma coisa natural. A gente não pode mais naturalizar. E eu, como muitas vezes aconteceu comigo, deixei de estádio por medo mesmo de violência em jogos que eu achava que não era para ir. Então, termino minha fala deixando a posição da Defensoria de que punir simplesmente não resolve, ao mesmo tempo não é para desresponsabilizar quem comete atos violentos e que essa casa consiga chegar no consenso para vencer eventuais obstáculos a que a lei depois possa ser cumprida em sua plenitude, que a política pública possa se estabelecer e que, de fato, a gente tenha uma cultura de paz nos estados e que o Fluminense e o Carioca volte a ter o espetáculo tão grandioso e que é uma válvula de escape diante de tantos problemas que a sociedade brasileira sofre, você poder ir no jogo de futebol com calma no seu domingo ou na sua quarta-feira, enfim, e não ser incomodado por nenhum tipo de problema. Obrigada, deputado. Obrigado, doutora Márcia. Passo a palavra agora para a deputada Renata Souza fazer a sua intervenção. deputado Daniel Marcoelho, Carlos Mink, a quem eu cumprimento a demais mesa, muito importante essa audiência pública e cumprimento aqui as torcidas organizadas, a Raça, a Jovem, Yang Flu, cumprimento também Vasco, enfim, todos aqueles e aquelas que estão procurando fazer um entendimento que é tão caro nessa sociedade que é o diálogo. Perdemos as oportunidades, a Fúria, a Fúria, jovem, o Botafogo, agradecer a oportunidade do deputado Carlos Mink, Salema e ele, eu marco ele, da gente fazer esse debate. Eu acho que essa Casa Legislativa cumpre o papel dela quando promove a discussão na sociedade, trazendo a possibilidade, inclusive da Anatorg, é expressar o que as torcidas têm colocado como fundamental. A gente precisa, evidentemente, trazer aqui que torcida organizada não é sinônimo de crime, de violência. Torcida organizada é sinônimo de organização de uma luta importante dentro dos estádios também, contra, inclusive, a elitização, a mercantilização do futebol. É importante dizer que essa é uma cultura popular tão importante para a nossa juventude negra, inclusive, para as nossas mulheres que torcem, são torcedoras e têm feito um debate importante em campanhas essenciais da luta antimachista, antilgbtfóbica que ocorre dentro dos estádios e sem falar da luta que é o processo contra o racismo nos estádios e essa reprodução de uma lógica que é dada na nossa sociedade, mas que, dentro de um espetáculo tão grandioso que é o futebol, a gente poder fazer campanhas concretas que superem a lógica do racismo, do machismo e da lgbtfobia. Então, a gente tem que entender as torcidas organizadas não como um problema de polícia, mas sim como um problema de política, de ação concreta e organização a partir das instituições públicas e também em diálogo permanente com a sociedade civil. Não dá mais para a gente olhar as torcidas organizadas para uma lógica punitivista e criminalizadora. Não dá mais para a gente achar que punir alguém que, porventura, veio a cometer um ato violento dentro dos estádios colocar punição em cima de toda uma torcida. Isso é absurdo. Não dá para acusar a CNPJ. Tem CPF, sim, e a punição ela precisa e a responsabilização, melhor dizendo, precisa ser individualizada. Não cabe aqui a nós dizermos qual é a torcida XYZ mais ou menos violenta ou mais ou menos agressiva. Cabe a nós estabelecer, sim, o reconhecimento da grande festa feita nos estádios, de quanto que essas torcidas organizadas se colocam também com suas famílias, com seus filhos, mulheres, para construir uma festa bonita dentro dos estádios, que é a expressão da festa do povo brasileiro. Então, eu venho aqui não só parabenizar os deputados pela excelente iniciativa, parabenizar as torcidas organizadas que estão fazendo o seu papel de reivindicar um processo tão importante que é o reconhecimento do futebol como expressão cultural e expressão também de superação das mazelas que a gente tem na nossa sociedade. Colocar um cadastro onde as pessoas sejam identificadas... Parece aquele filme Precobis, você identifica antes de uma ação violenta ou criminosa. Isso é, de novo, tentar criminalizar as pessoas pretas, pobres, vindas de favela e periferia que encontram no futebol a sua única expressão cultural. Isso é absurdo. Essa casa não pode prever ou qualquer lugar, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia, não pode prever quem vai cometer um crime. Não há prevenção sobre a hipótese de ter uma lista de quem pode ou não vir a cometer um crime. ou a gente entende que não dá para criminalizar as torcidas ou a gente não vai caminhar. Porque é impossível a gente achar que todos aqueles que estão na torcida organizada são passíveis de cometer crimes. Não dá para ser assim. Então, aqui, eu não só quero apoiar o projeto, como a gente precisa, sim, de anistiar as torcidas. Precisamos, sim, de levar acesso à justiça àqueles e aquelas que foram injustiçados por um processo de pré-COBs, pré-crime. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Então, quando a gente faz esse esforço comum dentro da Assembleia Legislativa, é para que a gente possa chegar a um censo onde, constitucionalmente, está colocado que ninguém pode ser encarado como pré-criminoso. Eu acho que é isso a tentativa aqui. eu acho que a tentativa aqui é, inclusive, obrigar e responsabilizar essa Casa de Leis que a lei seja cumprida. E a principal delas é a Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira nos dá a liberdade individual. E, portanto, não há possibilidade da gente punir ou criminalizar toda uma torcida por conta de um ato que foi individual. Então, nesse sentido, o nosso apoio integral à anistia das torcidas e também à luta dentro da Assembleia Legislativa que não será fácil. Essa também é uma casa extremamente punitivista que acha que pode legislar sobre as liberdades individuais. Essa também é uma casa punitivista. É por isso que a gente está aqui para entender que as torcidas organizadas têm, sim, aqui, voz e vez para todo o debate e campanhas importantes que as torcidas organizadas compõem dentro dos estádios. Que fazem uma festa bonita, mas também que luta pela inclusão das mulheres, que luta pela inclusão e respeito da população LGBTQI+. e que luta pela superação do racismo não só dentro dos estádios de futebol, mas também na nossa sociedade. Muito obrigada. Parabéns a todos. Obrigado, deputada Renata. Passo a palavra agora para o deputado Esquilo da Mangueira. Em seguida, o deputado Valdeck também se inscreveu. Boa tarde. Boa tarde. Colegas, Mink, Leomar, Renata, Valdeck que está ali nos assistindo. Nosso coronel, comandante ali, comandante do BEP. Queria dizer para vocês o seguinte, eu vivi isso intensamente, porque quando foi criado o Estatuto do Torcedor, eu era secretário de Estado, de Esportes e presidente da Sudérgia. Quando nós criamos o GEP, que hoje é BEP, nós criamos com um objetivo, que era de criar uma polícia de aproximação com a torcida. Porque qual era o problema que nós vivíamos antes? A cada jogo era um batalhão que policiava o Maracanã tanto dentro e fora, porque antigamente o policiamento, a segurança do estádio era dentro e fora da polícia militar. Hoje é só fora. Mas na minha época, que eu fiquei oito anos à frente do Maracanã, nós criamos o GEP para que nós pudéssemos ter uma identidade com o torcedor, que era um batalhão só para estádios. Depois é que ficou para eventos e assim foi, como hoje não é mais o GEP, é o BEP. E isso deu muito certo. Por quê? Porque o policial identificava o torcedor com muita facilidade, porque convivia com ele todo jogo, eram os mesmos. as torcidas tinham suas mazelas? Tinham. Mas quantas virtudes tinham no meio desse conjunto de torcidas organizadas? Quantos projetos sociais essas torcidas diziam? Eu cansei de ser convidado para ir junto assistir, participar do encontro que eles faziam. Agora, punir uma torcida no CNPJ por um problema que aconteceu em Campo Grande é a mesma coisa que punir a polícia militar quando um policial age de forma arbitrária em um determinado lugar. Não pode punir a polícia militar, tem que punir o policial que cometeu aquele erro, cometeu aquele abuso, cometeu aquela atitude arbitrária. Mas a polícia militar, não. Eu estou trazendo essa comparação porque eu sei e vivi intensamente tudo isso e sei da importância que esses presidentes de torcida têm e eles não querem isso. Eles querem paz. Eles querem que o Maracanã volte a ser o que era na minha época. A geral custava cinco reais, a arquibancada custava dez reais, o estádio era do povo. Hoje, não. Hoje, o ingresso mais barato custa 60 reais. eles acabaram com o Maracanã. Destruíram a vontade do povo, que é uma paixão que não tem igual. Hoje, você não vê mais as pessoas. O Vadir falou aqui uma verdade. O futebol está ficando cada vez mais branco. E a essência do futebol é outra, gente. A essência do futebol é a união de todos. No Maracanã, eu cansei de ver o torcedor da geral chegava no Maracanã, pagava o seu ingresso e ali não tinha divisão. Era o vascaíno do lado do flamenguista, o tricolor do lado do botafoguense e todo mundo comemorava. Depois, quando nós dividimos as arquibancadas, que naquela época a divisão era pelo público que tinha, historicamente sempre foi assim. O Flamengo ocupava o lado esquerdo, o Vasco ocupava o lado direito. O Botafogo ocupava o lado esquerdo, o lado direito, o Botafogo no lado esquerdo. E assim sempre foi uma convivência. Tinha um problema? Naquela época, há 30, 40 anos atrás, também tinha. Na época de Dúcio Rosalina, de Tarzan, de Paulista, de James de Carvalho, também tinha problemas. Porque o futebol é uma paixão. A pessoa perde o controle de si espontaneamente. Porque aquilo ali é uma coisa que mexe com o sentimento das pessoas. Tem gente que se mata por causa de futebol. Essa questão das torcidas é uma questão tão importante. Eu não tiro aqui o mérito do estatuto do torcedor, do BEP. Mas, outro dia, eu assisti uma atitude de um policial no estádio de São Januário, do lado de fora, tinha um pagode numa barraca a 100 metros do estádio, do campo de São Januário. O policial foi lá e mandou acabar com o pagode. O que tinha a ver uma coisa com a outra? Não tinha nada a ver. O pagode é uma coisa espontânea da cultura do Carioca, do Brasil. Está esperando o jogo começar, está se divertindo ali. Ainda bem que está se divertindo. Não está brigando. não está discutindo, não está um ofendendo o outro. Então, o que eu defendo aqui na casa e vou continuar defendendo, e acho que esse é o grande momento dessa virada, vou dar o exemplo da Força Jovem do Vasco. desde 2013 que eles estão punidos. Será que de lá para cá nada mudou? Hoje tem aqui o presidente da Força Jovem, que é o Fabinho, que é um cara que está cheio de boas intenções. O Vasco assumiu a responsabilidade sobre a torcida. Por que o Flamengo não vai fazer a mesma coisa? O Botafogo com a Fúria, o Fluminense com a Força Flu e com a Yang, o Flamengo com a Raça, com a Jovem, com a Urubuzada. E é assim que o futebol precisa, porque, historicamente, tem dois espetáculos no futebol, um das torcidas e o outro no campo. E ninguém premiou por essas torcidas, pelo espetáculo que dão, que vale uma parte do ingresso. Isso não é reconhecido. O que é reconhecido? É a punição. Não, vai punir. Não pode isso. Não pode nada. Eu não estou dizendo aqui que não tiveram mais elas. Tiveram, porque eu acompanhei muitas. Mas tiveram muito mais virtudes e momentos emocionais. Eu vou dar um exemplo prático aqui do que aconteceu na final do jogo Vasco e São Caetano, Copa do João Avelães, quando o estádio do Vasco desabou lá na arquibancada. O jogo passou para o Maracanã. Por uma decisão do Vasco, o jogo deixou de ser no Maracanã. Era uma decisão que o Vasco precisava ganhar o jogo, achando que lá dentro de São Januário ia pressionar, ia ganhar o jogo. Eu até entendi tecnicamente, mas achei que era uma temeridade. Na época, eu comentei com o presidente da época e disse a ele e disse a ele, isso é uma temeridade, vai chegar uma hora que você vai perder o controle do público em São Januário. E assim aconteceu. Teve problema, a torcida lá teve um desentendimento, abriu uma brecha, um buraco na arquibancada, a fuga foi para dentro do campo. Ainda bem que o Alambrado cedeu, alguns se machucaram, mas não teve nenhuma, ninguém morreu naquele momento, naquele jogo. O jogo voltou para o Maracanã. Quando chegou no Maracanã, o São Caetano comprou 10 mil ingressos e deu para a torcida do Flamengo ir lá torcer contra o Vasco. O presidente da época da torcida do Flamengo me procurou e falou, olha, eu não farei isso, estou entregando aqui os 10 mil ingressos. Isso não é um ato que precisava ser reconhecido como um ato de louvor, de uma atitude bonita, que eles podiam pegar os ingressos, dar para a torcida e os caras virem para lá para arrumar problema, para brigar com todo mundo, para quebrar tudo, mas não, eles devolveram os ingressos. Então, isso, gente, só estou dando um depoimento aqui muito mais com o coração, porque eu vivi intensamente isso. Eu acho que nós estamos no momento de rever as punições das torcidas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Tiquinho. Passo a palavra para o deputado Valdeque Carneiro. Bem, boa tarde a todas as pessoas que participam desta importante iniciativa, audiência pública, em torno também de um projeto igualmente muito importante. Miki falou no início, eu participo ativamente dessas discussões e quero saudar esta oportunidade que estamos tendo de quem sabe produzir um consenso em torno do texto. Eu ofereci emendas também ao texto, mas não são um cavalo de batalha, estou aberto a discuti-las e as ponderações de todo mundo. Quero saudar meus colegas que coordenam os trabalhos, Carlos Mink, Eleomar Coelho e Coronel Salema. Saudar a Renata que está por aí também, o Chiquinho da Mangueira, o deputado Luiz Paulo Passou por aí, nosso querido amigo que foi deputado conosco, Carlos Osório. Saudar as representações da Polícia Militar, da Polícia Civil, do MP, da OAB, da Natorg, especialmente da Defensoria, saúdo essas representações na figura da Maria Carmen, um abraço especial para o meu querido amigo Wadid Amus, as torcidas organizadas que estão presentes, que são protagonistas desse debate. Eu não quero ser muito longo, nem serei longo, apenas ressaltar que nós estamos tratando, como já se disse aqui, de um tema que está para além do campo esportivo. Nós estamos falando de algo que tem repercussões, eu diria, culturais e civilizatórias. Estamos falando de um esporte que é uma paixão nacional e que mobiliza uma série de relações, uma série de atividades, uma série de, enfim, agendas e paixões em torno de um jogo, em torno de um campeonato, em torno de um certame esportivo. E nesse momento, é preciso entender que a dificuldade desse debate tem sido, nos últimos anos, como já se apontou, tem sido aquela que se inscreve no contexto de avanço muito grande no Brasil de um Estado de caráter penal, de um Estado de caráter punitivista, enfim, de um processo que foi, digamos assim, gerando uma espécie de implosão, por assim dizer, dos pilares que dão sustentação ao Estado democrático de direito, muitos deles em frangalhos hoje e precisam ser restaurados e reconstruídos brevemente, espero que a partir do próximo quadriênio, uma nova correlação de forças egressa das eleições de 2022. O marco desse processo, na minha opinião, foi o golpe de 2016, um conjunto de aspectos que davam um certo nível de garantias à sociedade, aos indivíduos, às coletividades, foram sendo tratadas como coisas quaisquer. Aqui já se falou, mas não me lembro de haver, no ordenamento jurídico ou constitucional brasileiro, o Instituto da Presunção de Culpa. Não, o que é a presunção de inocência, é o contrário. Então, não dá para aturar que torcidas organizadas sejam tratadas a priori com suspeição, tratadas a priori como se fossem assemelhadas a gangues ou a quadrilhas. Esse é um falso pressuposto, mas que sustenta, em boa medida, a dificuldade de enfrentarmos esse debate como voltamos a fazer agora, oportunamente, na Assembleia Legislativa. Na verdade, as torcidas organizadas, eu disse isso em plenário, estão muito interessadas, isso sim, em contribuir para a paz dos Estados. Elas são as principais interessadas. Ninguém aqui, em sã consciência, vai imaginar que, majoritariamente, o que as torcidas organizadamente pretendam adentrar dos Estados para praticar atos de vandalismo, de violência, que essas sejam as suas prioridades. É claro que não. E, por isso, é inaceitável, esse é um dos aspectos graves, é inaceitável que essas torcidas organizadas possam ser punidas por atos individualmente cometidos, ainda que por integrantes desses coletivos organizados. Não dá para aturar isso. Além disso, está em jogo também, como já se disse aqui, eu quero apenas repisar, está em jogo também o processo de elitização, de branqueamento e de dificuldades para que as classes populares, para que a população mais pobre possa frequentar com desenvoltura os Estados, como já aconteceu no passado. É muito importante, portanto, que a gente enfrente esses processos de violência por homofobia, de violência contra mulheres, de preconceito de classe, de preconceito racial, de modo que a gente tenha um texto que dê conta desses nós, dê conta desses gargalos. Como disse a defensora Maria Carmen, ninguém aqui quer passar a mão na cabeça a quem comete atos violentos que estão em cursos no Código Penal. De modo algum. Agora, não dá também para que a gente possa, para que a gente faça genericamente um amálgama do que sejam esses atos violentos cometidos individualmente e atribuí-los a priori, a prioristicamente a uma ação, digamos assim, premeditada, quanto mais característica do que sejam as torcidas organizadas. Chiquinho falou muito bem, quem vive a experiência marcante, inesquecível de estar em um estádio de futebol assistindo a um espetáculo, a um jogo, enfim, na verdade, protagoniza dois espetáculos. Chiquinho está coberto de razão. O espetáculo que acontece nos gramados ou nas quadras e nos ginásios, e o espetáculo que acontece na torcida, nas arquibancadas, nas galerias, enfim. Por isso, é muito importante que a gente trate isso com muito cuidado, que as emendas que a gente fez foram nesta direção, mas insisto aqui que o mais importante é que a audiência consiga produzir o máximo possível de sínteses em torno das posições que estão colocadas e possa romper com esta aura punitivista, com esta aura preconceituosa, com esta aura discriminatória que ronda, é um espectro que ronda as torcidas organizadas aqui no Rio de Janeiro. Por isso, faço aqui essa manifestação, saudando a importância desse momento, claro, a importância da colaboração de todas as representações que já se manifestaram, e eu acho que será possível com as emendas que foram oferecidas ao texto, e já a partir do próprio texto, que é um texto original já muito bom, merece aprimoramentos, mas já partimos de um patamar muito bom que a gente consiga produzir os avanços necessários e restaure progressivamente a popularização dessas práticas, dessas atividades, a popularização do acesso aos estádios e o respeito à livre manifestação das torcidas, sem prévia censura, sem restrições doutrinárias ou ideológicas, quaisquer que sejam. Essa é a minha manifestação, minha, que eu queria fazer, Eleomar e Salema, nesta importante audiência que eu venho acompanhando virtualmente, mas desde o início. Obrigado. Passa a palavra agora para fazer sua intervenção ao doutor Rodrigo Terra, promotor de justiça. Uma questão prévia antes do doutor Rodrigo Terra, co-presidente Eleomar e também Salema. Na sequência, doutor Marcos Leal, dos pontos que levantou, e por isso que eu falo só essa observação antes de ouvirmos o seu colega também do Ministério Público, que é o seguinte, o doutor Marcos Leal, que eu conheço de outros carnavais da nossa luta a favor dos catadores de materiais reciclados das cooperativas, que é uma das paixões aqui do Marcos Leal, o apoio a esses catadores de materiais reciclados, é o seguinte, eu sou membro titular da CCJ, assim como o deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck. Então, muitas vezes a CCJ, através de subemendas, corrige eventuais inconstitucionalidades que possam haver. Então, como o doutor Marcos Leal levantou a possibilidade de alguns, eu pediria que em algum momento o Ministério Público, ele apontasse, caso realmente exista isso, que uma das coisas que a gente faz na CCJ é exatamente corrigir, através do acatamento de algumas emendas ou subemendas, o Coronel Salema bem conhece isso, assim como o deputado Eliomar, a deputada Renata Souza, vários projetos da Renata, meus, do Eliomar, do próprio Salema, haviam problemas e a CCJ corrigiu e esses projetos foram, então, aprovados, sancionados e são leis em vigor. Inclusive, tem mais de 200 leis aprovadas ao longo desses anos, nenhuma para dar nome de rua, nem bajular os poderosos de plantão, e essas leis, nenhuma delas foi aprovada conforme o projeto original e muitos pontos foram corrigidos. Portanto, eu gostaria que depois, em algum momento, fossem trazidos ou em público ou por escrito para as presidências dessa audiência pública as dúvidas sobre constitucionalidade para que, eventualmente, possam ser corrigidas na Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou titular há muitos e muitos anos e estamos acostumados a fazer isso, garantindo a constitucionalidade dos projetos, como diz o nome da Comissão de Constituição e Justiça. Era essa observação apenas que eu queria fazer antes. Então, boa tarde a todos. Eu queria saudar a iniciativa do Luiz Cláudio de fazer esse encontro para a gente poder convergir nesse diálogo possível para soluções que atendam a todos os interessados na solução do problema, que, aliás, é um problema que já foi enfrentado por outras sociedades, inclusive a inglesa, com os hooligans. e, com um plano muito bem elaborado, eles conseguiram reverter uma situação de muita hostilidade entre as torcidas organizadas e muitos eventos de lesões corporais ou morte, enfim. mas eu estou aqui e vendo ao meu lado velhos companheiros, como você mesmo, Mink, Eliomar, Vadir Damus, da Tribuna do Advogado, quer dizer, há quanto tempo já estamos aí nessa luta, especificamente nessa luta do futebol, no meu caso, especificamente. A primeira ação que eu entrei foi contra o Caixa d'Água, que era presidente da Federação Estadual do Rio de Janeiro. E já se foi, mas o fato é que havia uma série de irregularidades na transparência financeira da Federação. Isso já foi uma primeira iniciativa para realmente quebrar um paradigma de administração do futebol no Rio de Janeiro, que não reconhece a importância que é essa verdadeira indústria, como o Marcos Leal destacou. Mas não foi só isso, porque, no decorrer, aconteceu a própria Copa do Mundo administrada por Ricardo Teixeira, que recebeu a carga de ingressos para distribuir entre as operadoras de turismo e elegeu apenas uma, que, por acaso, era de um laranja seu. Ou seja, quem quer que quisesse comprar um pacote para ir à Copa do Mundo era obrigado a comprar com a operadora escolhida por Ricardo Teixeira e, além do próprio ingresso, todo o deslocamento aéreo e terrestre. E, por isso, ele foi denunciado, por isso, ele foi investigado, por isso, ele recebeu uma citação judicial para comparecer a um processo crime na justiça e foi absolvido, obviamente, em todos esses. Isso eu estou falando em 2006, 2007, 2008, 2009. Aí, em 2011, aconteceu o TAC das torcidas organizadas de que eu não participei, eu não sou signatário, eu atuo como substituto do promotor da quarta, que está afastado da quarta promotoria e esse procedimento não estaria comigo, necessariamente, se não fosse essa circunstância. mas o fato é que está e está há muitos anos. Então, durante a execução desse TAC, foi realmente necessário ajuizar diversas ações coletivas que vieram a obter condenações de afastamento das torcidas dos estádios. Então, se a questão é qual é a inconstitucionalidade do projeto, eu diria a anistia. É possível resolver isso sem a anistia? É. Por uma compensação. Ou seja, em vez da obrigação de não comparecimento aos estádios, ela assumiria outras obrigações. todas voltadas à questão central de responsabilização individual do integrante da organizada. Mas, para isso, e aí a importância do cadastro, ela vai ter que ser capaz de identificar o real agressor que será punido e responderá. Mas, se ela não corresponder a essa expectativa, então, ela responde. coletivamente. Então, acho que, assim, é um pontapé inicial. E, assim, estamos abertos a isso. É possível fazer? Como é possível? Hoje, o Código de Processo Civil transformou o público em privado, o privado em público. Se faz negócio jurídico processual sobre prazo. Ou seja, eu posso negociar, não é uma sanção penal que eu estivesse negociando, que até é possível, aí estão as colaborações premiadas, mas, estamos falando de uma sanção civil, uma proibição de frequentar o estádio. Podemos negociar isso no processo? Por que eu digo isso? Porque já temos coisa julgada, já temos coisa julgada em execução, mas nós podemos fazer um negócio jurídico processual, doutor Damus, em que sejam alteradas as formas de cumprimento da penalidade. É possível? O meu gabinete pode receber uma comissão para a gente iniciar essas tratativas, mas, para isso, acho que a questão da anistia teria que ser repensada. se realmente o projeto for aprovado com essa específica parte, vai se submeter ao controle de constitucionalidade e vai criar uma certa disputa. E eu acho que o momento seria realmente convergível, a gente realmente conseguir fazer um termo aditivo ao TAC de 2011, até porque já se passaram 11 anos e realmente houve uma evolução clara na forma de tratamento dessa questão ao longo desse período e ao longo de 2003, quando foi aprovado o Estatuto do Torcedor, que se considerava letra morta e hoje nós estamos reunidos aqui. A sua iniciativa foi muito importante e o que o Ministério Público como órgão de execução pode dizer, já disse e é isso, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Passar a palavra agora para Anderson, que é o presidente da torcida raça rubro-negra. Boa tarde a todos, saudar a mesa, deputado Carlos Mink, deputado Eliomar Coelho, deputado Salema, os demais presentes da mesa, Claudinho, nosso irmão contemporâneo dessa nossa luta na arquibancada de muitos anos, Fabinho da Força Jovem, Léo da Enguer Flu, Rafael, doce da Jovem do Flamengo, quem teve fora do Botafogo. Vou ser breve, porque a gente já, acho que esse debate já pontuou algumas coisas que são importantes, para a gente poder chegar nessa anistia, é o que todos queremos. O ponto principal do meu entendimento é a punição, quando ela passa sendo um instrumento na bandeira e na faixa. Eu vou sempre repetir esse tipo de punição, porque, na minha opinião, a punição não pode até ser coletiva, dentro de quem comete o crime, a pancadaria, seja o que for, de errado no futebol. Acho que essa punição só não pode ser numa faixa, numa bandeira e num instrumento. Vou dar uma opinião e vou dar um exemplo. O rapaz que fundou a raça romprenegra chama-se Cláudio Cruz, policial civil, um homem de 60 anos de idade. Ele hoje chora na arquibancada, porque ele diz que a raça é a filha dele. Ele não consegue botar aquela camisa da raça no corpo dele para assistir o Flamengo jogar. Então, será que esse senhor, policial civil reformado, tem que também ser punido por uma briga que teve em qualquer lugar que esteja desse país ou desse Estado? Esse é um exemplo. Será que a bandeira que a gente tremula, a faixa que a gente estica, o instrumento que o integrante toca, 90 minutos, tem que ser punido por um crime cometido em qualquer lugar do Brasil ou do Rio de Janeiro, identificado individualmente ou coletivamente? Essa é que fica a nossa pergunta. Não vou me estender, mas é nessa tecla sempre que eu vou tocar, porque também concordo que quem vai para o Estado para brigar, para bater, para matar, para roubar, tem que ser punido, tem que ser preso. Julgado e preso. Agora, eu não posso concordar que todo coletivo de uma instituição de torcedores que nem no Rio de Janeiro moram. A punição, na minha opinião, é tão arbitrária que o cara que mora na Bahia, se o Flamengo jogar na Bahia, não pode usar a camisa da raça. E o crime cometido foi aqui no bairro de Madureira, um exemplo no Rio de Janeiro. Então, toda essa enquadração aqui eu não consigo entender. Agradeço a todos. Uma boa tarde. Muito obrigado, Andes. Passa a palavra agora ao Fabrício. Relações Públicas da torcida e ONG Flu. Boa tarde a todos. A mim, que é o Leomar, Coronel Salema, presidente da mesa, as co-irmãs. Estou aqui hoje para defender a anistia das torcidas, levantar um debate público que a gente agradecer a todos por, depois de um longo tempo, a gente poder sentar a mesa todos juntos e poder debater e chegar a um denominador comum que será bom para todo mundo. A gente não fala somente em anistia, mas, até como o promotor Rodrigo falou, daqui para frente o que a gente quer construir em conjunto para que seja bom para todo mundo. A Young Flu é uma instituição de 51 anos de idade. Eu me sinto honrado de estar aqui hoje porque eu cheguei na Young Flu com 13 anos de idade e tinha um senhor lá chamado Sr. Armando, que muitos, o Chiquinho já foi, mas foi muito amigo dele, de alguns aqui, me ensinou muito. E hoje eu fico triste porque eu sou frequentador do Maracanã com a minha família, com o meu filho, com a minha esposa, e ele não pode participar das grandes festas que eu fui um que ajudei a organizar. Como o filho de alguns aqui também não consegue ter esse privilégio, como o fundador da raça não consegue botar a camisa, e são essas pessoas que estão sendo punidas. Não estão sendo punidos os culpados, estão sendo punidos os inocentes, que poderiam estar fazendo coisas, as festas, que o deputado Faltec falou, que é tão parte do espetáculo como o próprio jogo. Nós ficamos tristes porque a instituição é punida por culpa de alguns, como outras instituições não são. Como um médico falha, o hospital não fecha, quando um policial erra, o batalhão não fecha, e outros, em vários setores da sociedade. Então, o nosso debate é para isso, para que a gente possa voltar a fazer essa festa, com entendimento com o batalhão, com o Ministério Público, e daqui para frente criar esse legado novo de projetos sociais que a raça tem, a Força Jovem tem, a Fúria tem, a Yang tem, com as meninas, com criança, com idoso, com pessoas de situação de rua. É isso que as torcidas organizadas querem levantar. Não apenas uma bandeira no estádio, mas a bandeira social que nós carregamos de inclusão social, dos garotos de periferia que não tem oportunidade de nada, mas ali ele se vê representado de comungar com pessoas de outros níveis sociais que ele aprende, cria oportunidade de emprego e de expansão mental, de vida social. Então, eu queria agradecer a oportunidade de todos aí e a anistia para todos. Obrigado, Fabrício. Passar a palavra agora para Fabiano, que é presidente da torcida Força Jovem. O Fabiano me permite só um segundinho. Antes, eu esqueci, queria fazer aqui, Eleomar, um registro de pessoas que ajudaram muito esse processo junto ao Cláudio Donatorg, o Ronaldo aqui do nosso gabinete, o André, advogado da liderança do PT, a Ellen, a Ieda, a Aretha, Aretha, com certeza, Aretha, e dizer o seguinte, que esse processo, a audiência pública é uma parte disso. Quer dizer, a Assembleia já teve uma votação, as comissões manifestaram voto favorável, inclusive a CCJ manifestou o voto pela constitucionalidade. E a gente está discutindo as emendas ou subemendas, como eu falei antes da vossa intervenção. e, na verdade, e com isso concluo, até para não atravessar a hora das torcidas que ouviram tudo e agora está na hora de falar, só fazendo um comentário, realmente somos antigos parceiros em várias lutas contra os crimes ambientais, os racismos e outras. agora é bom que fique claro o seguinte, primeiro, uma lei é superior a um TAC, uma lei sempre vai ter uma instância superior, um TAC não pode mandar mais do que uma lei, não pode mandar mais do que uma lei. Depois, a Constituição, ela sempre está acima de tudo. Eu lembro, rapidamente aqui, aprovamos uma lei sobre a questão do amianto, que foi até o Supremo, e havia uma lei do tempo do Fernando Henrique que dizia que se podia usar o amianto tomando medidas. Então, por seis a cinco, nós ganhamos no Supremo que os ministros disseram que aquela lei era inconstitucional, porque violava o princípio do direito à saúde e do direito ao salário digno. Então, quando a Constituição diz que ninguém pode ser punido por algo que não cometeu, essa é a letra máxima e qualquer lei ou TAC que se contradiga o que diz a Constituição esse TAC ou essa lei é que é nula de pleno direito, como aconteceu no caso do amianto. Você não pode imaginar que um TAC é superior à lei e nem que uma lei é superior à Constituição. Eu já vou lhe dar a palavra mais adiante, porque eu já estou interrompendo, interrompendo aqui a torcida. Eu só digo isso, porque nós vamos ouvir as torcidas, estamos caminhando para o final disso, e é importante que as pessoas tenham claro que todos serão considerados, as instituições aqui, tudo isso será levado em conta para a CCJ fazer o seu substitutivo, que tentará corrigir o máximo de questões, inclusive, abrir possibilidades, abrir possibilidades de que as torcidas intervinham diretamente nesse processo, as questões alternativas a pena injusta, imposta, e que sim, só pode dizer, a anistia e pode determinar até obrigações através de subemendas. Isso não é contraditório. Sim, tudo bem. Então nós vamos continuar aqui, eu só estou querendo dizer para vocês isso. Muito bem. Outra coisa, eu só queria dizer que essa Assembleia já votou anistias, inclusive para os bombeiros e outras, e policiais militares, ou seja, a Assembleia Legislativa votou anistias anteriores que não foram derrubadas por processos em constitucionalidade. Portanto, não é verdade dizer que qualquer anistia concedida será derrubada, porque houve anistias que foram concedidas e não foram derrubadas. Por favor, desculpe. Não tem problema não. Queria primeiramente agradecer a casa, o deputado Mink, o deputado Leomar, o coronel Salema, a polícia militar, a polícia civil, a defensoria, a promotoria do doutor Rodrigo Terra, ao Claudinho também, da Natorg, que sem ele isso aqui também não seria possível. As corremães aí, o Anderson falou muito bem, a Yang falou muito bem também. Só para ser rápido, tenho 20 anos de torcida organizada, sou presidente há um ano e meio, mais ou menos, pai de duas filhas, trabalhador, sou torcedor organizado, passo mais tempo no meu clube, com a minha torcida, do que minha própria família, mas não sou marginal nem vagabundo. Eu sei que a mídia nos vê de uma maneira muito ruim, mas ela só mostra o lado ruim. Os vídeos que a polícia militar mostrar ali, a gente não compactua nesses atos. Nós sabemos que as torcidas organizadas têm uma parte, uma parcela grande nessa culpa, não tiramos isso nosso, mas é como o promotor falou, o TAC já está desatualizado e essas violências também estão desatualizadas. A imagem que nós queremos mostrar para fora é que nós mudamos. Anistia, mas eu vejo como uma segunda chance, um novo recomeço para os organizados, entendeu? Eu quero uma segunda chance. Eu estou punido desde 2013. 2013. O meu maior sonho é voltar ao momento do estado organizado. E que futuramente, se a gente comete algum erro, ou alguém comete um erro, que seja punido no CPF, como o Tenente Coronel falou. Todo mundo é identificado, ele sabe de cabo a rabo quem são os torcedores organizados. Que puna, que seja preso, como o Anderson falou, e que pague, não o CPF, o CNPJ, nem a torcida, porque a torcida nossa tem 52 anos. Como o doutor Eurico falava, é um patrimônio do clube já. É um patrimônio do clube. Então, eu não acho justo meia dúzia que vão para badernar, a gente sabe que tem, a torcida toda pague. Mais uma vez, agradecer a todos aí. Já falaram tudo que a gente tinha que falar. Eu acho que tudo é um diálogo, como o promotor falou. Isso é muito bom aqui para escutar a gente também, porque às vezes a gente nem é escutado. E hoje está sendo muito bom a gente poder falar um pouco da nossa trajetória, do que a gente faz. As ações sociais, ninguém mostra o que nós fazemos. Nós temos ações sociais na Barreira, Petrópolis lá, a gente foi em conjunto com a raça, com a jovem, com a fúria. Isso aí também ninguém mostra. Fomos como nós, entendeu? Quantidades enormes, tantos de alimentos, de água, isso aí a mídia não adora. Mais briga, entendeu? E outra coisa, se fosse tão fácil punir as organizadas com o CNPJ, não existiria mais briga. Mas continua tendo briga, continua tendo violência. E as organizadas, muitas das vezes, nem estão fazendo se presente nos estádios. Então, quer dizer que a culpa não é só nossa. O que tem é ser punido, quem brigue, identificado, e responsabilizado. Porque quando você responsabiliza o CPF, a primeira vez ele faz, na segunda ele já não vai fazer. Porque cadeia, responsabilização, ninguém quer. Mas se esconder atrás da torcida organizada é muito fácil. O cara às vezes compra uma camisa e nem membro é. É porque meu amigo frequenta muito, mas nem membro é. Que seja identificado, punido, e que a torcida consiga fazer as festas que está fazendo tanto falta. E agradecer também ao Clube Vasco da Gama, ao presidente Salgado, vice-presidente Osório, que acreditou no meu trabalho, da minha diretoria, e estou feliz de ter visto ele aqui, dando apoio a esse projeto aí. Obrigado aí. Abraço. Obrigado, Fabiano. Passar a palavra agora ao Rafael, da torcida jovem do Flamengo. Boa tarde, não é o Rafael, não. Aqui quem está falando é o Gustavo. E eu estou falando aqui como sócio-torcedor que sou, desde 2013. E eu gostaria de saber, da Polícia Militar, qual o embasamento que eles têm para fazer com que o sócio-torcedor tenha que trocar o seu ingresso por um papel ao invés. E quando, em 2013, com isso aqui, eu comprava o ingresso e adentrava no estádio. Aí tem aquele curral lá, que aí tem um papel que vários compram o ingresso. E, pô, isso aqui eu posso demonstrar lá naquele curral. Eu demonstro isso aqui. Tem meios eletrônicos hoje de ir lá no curral ser passado lá numa máquina e depois na roleta. Então, qual o embasamento para trocar? Eu vou lá, compro, aí eu tenho que sair do meu trabalho para enfrentar uma fila tremenda para trocar por papel? Isso aí é um absurdo. Eu não estou falando aqui como membro de torcida organizada, não. Estou falando como sócio-torcedor. Obrigado. Bom, eu passo a palavra agora para o... Bom, eu gostaria que, porque pode existir outras perguntas, aí as pessoas fazerem a anotação nas considerações finais, então, comece exatamente respondendo essas perguntas. Tá, tá, estamos caminhando aqui para o fim. Doutor Marcel, advogado da torcida Fúria Botafogo. Obrigado, Justiça e Presidente, Deputado Eliomar Coelho, cumprimento também o Deputado Carlos Mink, Coronel Salema, todos os demais membros da mesa, Claudinho, meu colega de ordem dos advogados, falo aqui também quanto representante da ordem, cumprimento também meu ex-presidente, Adida Mus, falo isso porque eu sou o conselheiro da ordem na gestão atual do presidente Luciano Bandeira. eu fico extremamente feliz desse debate aqui agora que está sendo levado a público que há tempos atrás, não sei se o promotor Rodrigo Terra vai se lembrar, mas eu o procurei individualmente, fizemos uma videoconferência e justamente foi um consenso entre eu e o promotor de que esse debate deveria ser amplo, tinha que ser amplo para que todas as instituições e órgãos envolvidos no debate pudessem sentar e coletivamente debater algo tão relevante. Registro aqui que sinto falta de um representante do Poder Judiciário. Não sei se houve convite ou caso... Houve convite. Pois é, mais lamentável ainda. Mas eu quero registrar aqui sobre... Preferem falar nos autos. Sobre a questão do cadastro dos torcedores. Corroboro as falas feitas pelo meu colega Rodrigo e pelo ex-presidente Adida Mus, as torcidas não são contra que exista esse cadastro. As torcidas são contra a entrega desse cadastro ao poder público. Esse cadastro deve existir para um controle interno da torcida e conforme sustentado aqui pelo advogado Adida Mus, que essa inviolabilidade desse cadastro seja quebrada mediante uma ordem judicial. Com o máximo respeito que tenho aqui pelo Ministério Público, pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, a ordem dos Advogados e a Advocacia e as instituições, falo aqui em nome da fúria, mas acredito que represente todas, não vai conceber com que qualquer instituição, qualquer órgão policial, mais uma vez, com máxima vênus a todos os órgãos, através de um simples ofício seja fornecido ou obrigado a entregar esse cadastro. E digo isso, deputado Carlos Miki, porque hoje fica condicionada a entrada das torcidas, aquelas que não estão punidas pelo Batalhão Especial de Policiamento em Eventos, justamente a entrega desse cadastro para a entrada de material da torcida. Ou seja, faço aqui minhas críticas com o máximo respeito ao BEP, que aliás é um batalhão que serve de modelo para todo o Brasil, sem nenhum caráter pessoal, mas sim no embate em que cabe a advocacia fazer e faço com muita satisfação, com muito orgulho, mas qual o fundamento que o BEP usa para isso? A entrega, a obrigação da entrega desse cadastro para que a torcida entre com o seu material junto ao estádio. Com relação ao TAC, é clara a sua defasagem depois de 11 anos, sem contar toda a discordância de como ele foi feito. E digo isso, deputado, porque recentemente a Fúria Jovem cogitou trocar o seu CNPJ por questões meramente administrativas da torcida, que a torcida quer ter uma conta num banco, quer operar como uma empresa. E a primeira coisa que foi aventada pelo BEP foi o seguinte, vocês podem até trocar, mas isso não vai impedir que vocês, isso não vai permitir com que vocês entrem no estádio com esse novo CNPJ. E vocês só vão entrar se fizerem adesão também ao TAC. É muito grave isso, deputado. É muito grave tudo isso que eu estou explanando aqui. Mas venho aqui sem nenhum temor certo da Casa Legislativa e Democrática do qual nós estamos, num ambiente correto para se trazer o debate, e espero que, de fato, através disso, que tudo que está sendo sustentado se saia um propósito e tenho certeza que vossas excelências terão essa capacidade de assim fazer. continuo aqui dizendo da importância da anistia, discordando veementemente do promotor Rodrigo Terra sobre a inconstitucionalidade da anistia, reforço as palavras do deputado Carlos Mink, é possível sim a anistia, e vossa excelência já sustentou muito bem o porquê que isso é possível, e corroboro as suas palavras, e tenha desse singelo advogado todo o apoio que for necessário para isso e dizer que é muito fácil punir CNPJ. E digo isso fazendo uma comparação e peço vênias a qualquer instituição, como se um policial, um promotor, um delegado, um deputado, ao desviar sua conduta, a instituição merecesse uma punição. Não, se é apurada a conduta, seja civilmente ou criminalmente, e ali sim é aplicado a punição, seja com a exclusão, seja com a cassação de um mandato, ou seja, com o eventual oferecimento de denúncia, sentença judicial e punição penal àquele cidadão que transgrediu a lei. E é isso que a Fúria Jovem do Botafogo vem reforçar, é isso que a Fúria Jovem do Botafogo vem pugnar, que isso seja obedecido, que o princípio da intranscedência seja respeitado também na esfera cível. Para finalizar, eu quero trazer aqui também a conscientização. Foi exibido ali pelo ilustríssimo senhor comandante do BEP, cenas de violências, cenas lamentáveis. Eu indago quantas dessas ocorrências foram anterior a 2011. São todas recentes. Isso significa dizer que não é a singela assinatura de um TAC que vai impedir a ocorrência de uma violência. Isso tem que passar pela conscientização. E isso passa por essa casa legislativa e passa pela Anatoque, que o Claudinho está conduzindo muito bem. Por fim, me foi pedido aqui pelo presidente Quinteiro que ressaltasse o que já foi ressaltado aqui pelo representante da Yang sobre todas as ações sociais que são feitas por todos esses torcedores organizados e representantes de instituições que aqui estão. Isso a mídia não mostra, deputado, porque isso não interessa, isso não vem de jornal. Isso o poder público não reconhece. Mas dentro dessa casa onde o cidadão tem voz, aqui vão ter que nos ouvir. Obrigado. Obrigado. Bom, passa para agora a Daniela Nunes. Presidente, só um momento, eu vou precisar me ausentar. Eu só queria me despedir porque eu tenho uma reunião agora daqui a 10 minutos. Então, agradeço a todos e me coloco à disposição para o eventual debate na CCJ se precisar de alguma contribuição da Defensoria estou à disposição. E parabenizando por suas palavras sempre sábias e parabenizando toda a Defensoria. Obrigada. É a melhor Defensoria Pública do Brasil. Obrigada, obrigada. É uma curiosidade, quando a gente procura na internet qual foi o melhor jogador brasileiro que ganhou mais prêmios na FIFA. Todo mundo fala do Ronaldo. Quem mais ganhou títulos na FIFA foi a Marta, seis vezes melhor do mundo. Então... Vai ter. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o presidente dessa sessão, deputado Eliomar Coelho, seguido do deputado Carlos Mink, coronel Salema, deputado também. Eu sou Dani Nunes, sou uma assessora trans da deputada estadual Mônica Francisco e hoje estou terminando também um curso de pós-graduação em administração e marketing esportivo. Muito foi comentado aqui sobre a necessidade de democratizar o esporte, principalmente o futebol masculino, que foi o assunto principal dessa audiência. E a gente vai começar a democratizar, fazendo com que os espaços de várzeas, os campos de futebol nas periferias sejam também ocupados pelas mulheres. Quando a gente chega aos domingos e encontra a maioria de homens festejando aquele espaço, a gente vê que o futebol masculino é majoritariamente composto por homens e os estádios não são tão diferentes daquilo que a gente vê no nosso cotidiano. Quero resgatar o que a Renata trouxe aqui, que é muito importante. As torcidas organizadas não são crimes organizados, não são organizações criminosas organizadas. Elas são compostas por trabalhadores, são compostas por pessoas que fomentam a economia do nosso país. Então, essa questão da anistia é fundamental para que também a gente possa fazer com que os estádios de futebol sejam mais democráticos. Hoje, eu não posso ousar que lá é um espaço totalmente democrático, porque ainda falta a presença massiva de mulheres e de LGBTQIA+. AP+. Quero fazer a defesa das casas, dos torcedores, para que tenham esse debate sobre a questão de gênero, sobre a questão LGBT e também do racismo, porque a gente costuma dizer que jogadores de futebol negros, quando se aposentam, se tornam heróis. alguns brancos se tornam técnicos. Então, a gente precisa avançar essa questão do racismo estrutural, porque, na estrutura organizacional do esporte, a gente ainda vê uma maioria de homens brancos. Então, a gente não pode falar somente sobre a violência física que os nossos corpos acabam sendo submetidos. a gente precisa falar das outras violências, que é a ausência dos nossos corpos nesses espaços. Então, nós fizemos três emendas, 26, 27 e 28, enquanto parcerias com o deputado Eleonar Coelho, Luiz Paulo, fundamentais, porque, se a gente não debater gênero nesses espaços, a gente, inclusive, não vai estar evitando os altos índices de feminicídio, pois, diariamente, a gente vê nos noticiários corpos de mulheres tombando por conta de algo que poderia ser evitado, que poderia ser debatido, que poderia, inclusive, ter pessoas qualificadas para fazer esse debate, porque a gente não quer qualquer pessoa falando pela gente. Nós temos capacidade intelectual de fazer as defesas das nossas pautas. E, antes que... Eu não vou me estender muito, são esses pontos que eu gostaria de fazer aqui, essas observações, e gostaria também de fazer o pedido para que as nossas emendas sejam acatadas também. Uma boa tarde a todos e a todas. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Daniela. Bom, vamos ouvir agora o doutor Eduardo Benfica, que é advogado Raça Negra, Rubro Negra. Raça Rubro Negra. Boa tarde a todos os presentes. Peço perdão pela cola, mas, diante da solenidade, para não me perder, resolvi preparar um rascunho. Cumprimento todos os presentes aqui nas pessoas dos deputados, do ilustre membro do Ministério Público, dos ilustríssimos membros do Ministério Público, dos representantes da OAB, o ilustre comandante do BEP. Eu acho muito importante esse espaço. e eu queria deixar claro aqui, inicialmente, que as críticas que eu eventualmente faça são as injustiças institucionais e não as pessoas. Então, eu peço de antemão que ninguém se sinta ofendido por alguma eventual crítica. Por entender que essa é uma oportunidade única de representar os milhares de torcedores organizados que estão em casa, eu decidi tomar a palavra de forma muito breve. Esses torcedores que estão constantemente acostumados a figurar nas páginas policiais em eventuais conflitos, mas que nunca, nunca figuram nas páginas de notícia, nas milhares de ações sociais, nas milhares de campanha, que não só a minha torcida realiza, mas como todas as torcidas do Rio de Janeiro. Então, de plano, eu queria deixar aqui registrado o tratamento arbitrário que é dado como um todo pela sociedade e as torcidas, que estão acostumadas em um ato a figurar nas páginas policiais, mas nos milhares de atos de solidariedade, não tem sequer nenhuma nota de rodapé. Eu queria parabenizar aqui a iniciativa, principalmente por respeitar o lugar de fala dos torcedores. Eu acho que isso, que são os diretamente atingidos pela proposta, pelo projeto de lei, e que, diferente do panorama observado na propositura do TAC em 2011, que foi uma imposição autoritária, esse espaço aqui, ele enobrece o debate, ele torna o espaço democrático e aprimora o resultado final. Não tenho dúvidas que, se em 2011 a gente tivesse tido essa oportunidade, a gente talvez não precisasse estar aqui hoje discutindo e lamentando algumas mortes que ocorreram por conta da violência das torcidas. Eu me abstenho aqui de fazer qualquer crítica à eventual inconstitucionalidade do projeto de lei, porque, se assim o fizesse, eu também teria que fazer crítica à inconstitucionalidade do artigo 39, a linha B da lei 10.671, que é o código de... que é o estatuto do torcedor, quando ele prevê a responsabilidade solidária e objetiva das torcidas organizadas por atos individuais dos seus associados. Associados esses que, muitas vezes, não são registrados e que apenas compram uma camisa. Posso, mais uma vez, usar minha torcida como exemplo, uma torcida que já chegou a ter um quadro associativo de 60 mil pessoas e que tem como uma das principais fontes de receita a venda de camisas para qualquer torcedor. Qualquer um dos senhores que queira adquirir uma camisa da raça, e assim acredito como de qualquer outra torcida aqui presente, consegue sem nenhuma dificuldade. Então, é irracional pensar que eu, uma pessoa física, posso adquirir uma camisa de uma torcida organizada, praticar um ato delituoso e a torcida ser responsabilizada, enquanto eu permaneço impune praticando outros atos. especificamente sobre o caráter preventivo citado pelo comandante do BEP, pessoa pela qual que reafirmo que eu nutro o enorme respeito pela tarefa que desempenha, esse caráter preventivo consagrado pelo Estatuto do Torcedor, eu me pergunto se hoje ele é colocado em prática. Sinceramente, eu considero que é um contrassenso falar em prevenção quando a única medida que se utiliza é a retirada de faixas, bandeiras e bateria, mantendo impunes os reais causadores dos atos criminosos, que definitivamente não são as bandeiras, não são os surdos, não são as faixas e não são as camisas. Pelo menos, não tenho notícia de que um dia uma bandeira tenha sido responsável por uma morte ou por uma lesão corporal grave. Na verdade, o que se tem hoje é uma repressão, uma repressão muitas vezes arbitrária, diga-se de passagem. A prevenção é relegada a um futuro que nunca se aproxima, porque, na minha visão, é muito mais cômodo ter as torcidas como um bode expiatório dos reais problemas de violência, que é um problema muito mais amplo que assola toda a sociedade e que não é exclusivo das praças esportivas. Eu considero que tirar a identificação às camisas, às bandeiras, às faixas e desses torcedores que continuam frequentando as praças esportivas, ao contrário daquilo que se presume dificulta o controle e a responsabilização por eventuais conflitos que venham a existir. Por isso, eu acredito que se impõe uma prevenção efetiva que responsabilize-se os indivíduos e não as torcidas. Afinal, usando os desafios de punição ao CNPJ não fizeram mais do que aumentar os índices de violência nas praças esportivas. Mais uma vez, parabenizo a todos pelo espaço e deixo aqui minha contribuição. Se isso, de alguma forma, representou algum torcedor organizado ou vai contribuir para a análise das emendas, eu vou me sentir honrado em ter representado minha torcida e as torcidas do Rio. Obrigado. Bom, passa a palavra agora a Arthur Messias, da União das Torcidas. Boa tarde. Os amigos da jovem, da raça, da força, Eleomar Coelho, assessor dele, Pratinha, Mink, Ronaldo, aqui é o tenente coronel Elmar, doutor Marcos, delegado, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu frequento o Maracanã desde cinco anos de idade. Então, tem torcida que tem 52 anos. Eu vou fazer 52 anos, eu frequento o Maracanã há 49. Meu pai era da torcida folgada, acho que vocês já falaram, da folgada, do Russão. Numa década de 80 que vocês devem ter frequentado o Maracanã e que tudo era paz e harmonia, não tinha essas confusões que tem tido nos 11 anos sem torcida organizada. Porque nos 11 anos nós não temos torcida organizada, então não dá para culpar a torcida organizada. Pelo contrário, a torcida organizada pode ser fonte e solução dos problemas de segurança no Maracanã. Vocês aqui, parceiros do BEP, parceiros do Ministério Público e parceiros da Polícia Civil, podem ajudar muito no processo, sobretudo com os jovens torcedores. Porque os jovens torcedores são o futuro das torcedoras organizadas. Isso é um futuro do Brasil, porque são os jovens. Lá atrás, a gente tinha torcido um projeto chamado Torcedores pela Paz, Jovens Torcedores pela Paz. O Betinho, que foi presidente da Jovem, depois foi vice do Capitão Léo, que era homossexual, que foi um dos primeiros homossexuais já de se declarar homossexual e presidente da Jovem, que é uma torcida mais histórica que tem mais de 50 anos, com certeza, a Charanga, a Falange, do qual eu fiz parte. Carreguei a maior bandeira do Maracanã de todos os tempos, a caveira com a espada enfiada, que foi o maior bandeirão, entrava pelo meio, já entrei, junto com a Força Jovem, no Maracanã, já assisti jogo na Força Jovem, sou lá de Niterói, tenho Serginho, Fusca, todo mundo, a gente pelo contrário, em Niterói ninguém morreu porque todo mundo era amigo, porque todo mundo jogava bola junto na praia da raça, da jovem, da Falange, era todo mundo companheiro, fazia churrasco, e é isso que tem que acontecer. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pode ter nesse evento uma grande oportunidade de ser parceiro das torcidas organizadas, tenente, coronel, para a gente poder resolver a juventude, porque nós que os 50 anos não queremos brigar com quem? Briguei com a minha mulher? Vou brigar com os outros? Então, assim, a gente tem que dizer sim para a paz, todos nós aqui, acertar essa anistia, acertar com a Polícia Militar, uma forma de integrar com as torcidas organizadas, e essas torcidas organizadas, coronel, elas contribuem para o produto interno bruto do Estado do Rio de Janeiro, porque elas vendem camisas, elas vendem viagens, elas geram empregos, essas torcidas organizadas, elas lutaram pelo movimento LGBTQI, elas já entraram com faixa multicolor no Estado, o Estado do Rio de Janeiro, ao contrário de São Paulo, que lá sim, não se pode ter um jogo, não se pode ter uma torcida na rua que tem morte, aqui, esses caras são parceiros, esses caras tomam chopp junto, duvido que o cara da Mancha Verde tome chopp junto com o cara da Gavião e da Fiel, aqui está todo mundo irmanado, os companheiros ali, estavam lá embaixo bebendo juntos outro dia, você não vê essa realidade em São Paulo, nós temos orgulho de dizer que no Estado do Rio de Janeiro, são o único Estado do Brasil que tem torcida dividida, que até hoje, tricolores e flamenistas e vascaínos e botafoguenses sentam na leste, lado a lado, com suas mulheres, que na geral do Maracanã nunca teve uma briga, quem tem aqui mais de 50 anos e frequentou geral como eu frequentei, que eu gostava de jogo, era de geral, fiquei revoltado com o Cabral, que ele destruiu o meu Maracanã, Então, assim, a gente tem que voltar, primeiro, a ouvir os pobres, os mais pobres nunca brigaram. Companheiro, tenta arrematar, tenta arrematar. Eu vou arrematar só porque nós aqui estamos vivendo uma oportunidade singular de apressar esse processo de anistia e de juntar com essas pessoas que querem a paz, que querem a juventude unida com a Nelso Alema. Você que é de Niterói, então, é interferir junto com a polícia e fazer um churrasco das torcidas, entrarmos todos juntos no Maracanã para mostrar que o povo do Rio de Janeiro é um povo pacífico. Muito obrigado, não vou me alongar. Obrigado, Muzia. Bom, estamos agora indo para os finalmentes. Queremos, antes, passar a palavra para o Tenente Coronel, que tem respostas a apresentar alguns questionamentos. Um ou dois questionamentos. Gustavo, todo o meu respeito, respondendo a sua pergunta sobre a questão do ingresso, não sei se você lembra daquele episódio, isso, do cartão do sócio torcedor, não sei se você lembra daquele episódio de 2017, na final do Flamengo e Independente, então, o que aconteceu? Ali nós tivemos invasões ao mesmo tempo em todos os portões, porque hoje, lamentavelmente, o Maracanã tem um espaço para 67 mil pessoas, 70 mil pessoas no máximo e só o Flamengo tem mais de 100 mil sócios torcedores. Então, e nesse jogo específico, houve uma invasão, uma invasão generalizada em que foi constatado pela equipe de segurança e pelo policiamento que boa parte das pessoas que romperam as grades que ficam ali na frente das catracas foi por pessoas que estavam de posse do cartão. Ou seja, o cartão, a gente não tem como visualizar lá nas barreiras prévias que a gente coloca hoje, que esse cartão está carregado ou não. Por exemplo, eu tenho um parente flamenguista, ele tem 3, 4 cartões com ele guardado. Se ele pegar a ideia 3 cartões desses na mão de alguém, essas pessoas vão para o estádio sem estar com o cartão carregado e aí passa nas barreiras. Onde esse problema vai estourar? Lá na catraca, na entrada do estádio. Foi o que aconteceu naquele período. E aí, devido a essa análise toda que nós fizemos, foi criado um grupo de trabalho maracanã. Não é uma decisão da polícia militar, muitos estão enganados com isso. É uma decisão de um grupo de trabalho maracanã que é composto pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela própria segurança, administração, o próprio clube, os clubes também participaram disso, criou-se um protocolo de atuação para jogos de bandeira vermelha, nível de risco, nível de risco mais alto são os jogos de bandeira vermelha no Maracanã. E nesse protocolo, existe a previsão de entrada somente com ingresso físico. Tanto que tem jogos do Flamengo que você consegue ir com esse cartão. Não é verdade? Então, agora tem jogos que quando a classificação de risco é muito alta, a gente recomenda que seja feito através de ingresso físico. O próprio Flamengo se resguarda quanto a isso, porque ele participou desse grupo. Eu entendo que esse ingresso aí dificulta, a questão do cambismo, dificulta, a gente sabe disso. porém... Quando o senhor vai falar e vai ouvir. Aí a questão do que o senhor falou que tem nosso procedor que tem direito a quatro cartãozinho desse aqui, mas está lá com o reperto dele. E o que o senhor falou de tocar com o papel, na prática, não é um fundamento. Porque o cambismo vai lá e tira uma cheia muito próxima e aí passa a batida. Sim, mas não é só a questão do cambismo, não, Gustavo. São estudantes, vamos tentar. É só concluir. O Flamengo não tem nenhum representante. Então, o município do direito não tem nenhum representante. Eu sou só o procedor do Flamengo. Então, o Flamengo também não quer isso. Porque é carregagem. E tem 100 mil papéis é custo. Então, o Flamengo não vai concordar com isso. Porque nós somos administradores. Entendeu? Então, isso que eu estou falando não tem que mudar. porque na prática vai ter o indivíduo que quer fazer o campo e vai lá que eu possa mostrar o que é. O meu lápis sabe que o Flamengo já tem gente que vender o que é. E o Flamengo não vai ver que o Flamengo é 500 reais. Isso aqui é o que faz para o seu CPF. Se alguém pegar, como é que eu vou vender isso aqui para alguém? Desculpe, deixa eu fazer uma breve interrupção que é o seguinte. esse ponto é importantíssimo, pode ser objeto de uma outra audiência específica. Essa audiência que já está chegando ao final, o objeto é o projeto de lei que a gente debateu durante mais de duas horas. Então, para não ficar ida e vinda entre vocês sobre essa questão que é relevante e vai ser objeto de uma audiência específica para este ponto. Mas vamos, então, como disse o presidente Eliomar, partir para os encerramentos, os esclarecimentos. Também quero dar depois um esclarecimento qual vai ser o próximo passo e então encerramos essa audiência. Sim. Dando continuidade à minha fala, só para concluir, essa questão aí que foi tocada agora, é pura e simplesmente não só para a questão do canoísmo não, mas é para a questão de invasão ao estádio, pessoas utilizando o cartão sem estar carregado, só isso, o ingresso físico facilita a conferência na barreira. Está gostando? Punição ao CNPJ. Foi questionado quanto à punição ao CNPJ, realmente, eu concordo que as punições sejam individuais, sejam aplicadas no CPF. E como eu já falei, já conversei com várias torcidas que foram lá no estádio, lá no BEP, a unidade tem as portas abertas, já recebi lá o Fabinho, já recebi já o Anderson, presidente da raça, diversas vezes, e eu sempre converso com eles. Eu falo assim, se o judiciário perguntar para mim se vocês deveriam voltar hoje, o que eu vou falar? Vocês não têm o cadastro comigo. Esse cadastro, ele foi firmado e vocês aceitaram no TAC de 2011. Então, esse TAC de 2011, ele foi específico para quê? Para o BEP, foi atribuída essa função ao Batalhão Especializado Policiamente de Estádio, quando lá em São Paulo, a Federação Paulista que é responsável por esse cadastro, no TAC, foi decidido que era o BEP que tinha que fazer, em cumprimento a uma previsão legal ali do Estatuto Torcedor. Então, o responsável por esse cadastro seria o Batalhão Especializado Policiamente de Estádio. Qual a importância do cadastro? E aí que eu quero que os senhores enxerguem. A importância do cadastro, da torcida ter ali, pelo menos tentar ter a maioria dos cadastros ali, é que, quando alguém identificado por imagem ou preso cometendo algum delito, eu possa chegar, ó, esse cara aqui faz parte da torcida, mas ele cometeu o delito individualmente. Então, ele vai ser punido no CNPJ. Agora, no CPF, no CPF, desculpe. Agora, não adianta, e eu estou no estádio, eu vivencio isso, eu já vivenciei isso, a gente olha para arquibancada, a gente, a torcida tem lá cerca de 80 cadastros. Quando eu olho para arquibancada ou quando eu vejo um deslocamento em grupo, essa torcida tem para mais de 300 pessoas se deslocando, representando a torcida, andando junto com liderança. Então, existe a necessidade realmente das torcidas se conscientizarem, né, e entender que o cadastro junto ao poder público não é uma questão de querer vazar, não é uma questão de querer prejudicar ou de marginalizar o torcedor, não. Faz parte para a gente poder separar o joio do trigo. É isso que nós queremos, separar o joio do trigo. tá? Então, assim, a questão do vazamento de dados, nós somos regidos pela lei de proteção de dados, tá? Lei geral de proteção de dados. Então, faz parte da nossa atribuição constitucional e como órgão público ter cuidado com isso. E nós temos, e nós temos, tá? Isso aí não vaza para ninguém, isso fica entre o BEP, tá? E, para fechar a minha fala, a questão da quantidade de material relacionada, bom, isso aí faz parte de uma ordem de serviço número 01 de 2018, uma orientação do Ministério Público, né? Que foi feita com relação à questão qual o instrumento que nós utilizaríamos para fomentar com que a torcida organizada realmente cadastrasse a quantidade real de torcedores junto ao Poder Público, que é o BEP. Ou poderia ser a Federação ou, né? Ou ao próprio clube, talvez, mas junto ao BEP que foi a atribuição que foi dada a nós. É a quantidade material. Então, um exemplo, não estou dizendo que isso é precisamente, mas um exemplo. Nós temos, a cada 10 cadastros, por exemplo, a cada 20 cadastros, a torcida tem direito a uma bandeira. Isso não é querendo prejudicar a torcida, não. É querer que vocês realizem o cadastro junto ao Poder Público para quando se dia um fato criminoso envolvendo a torcida, a gente consiga separar, a gente consiga identificar. São instrumentos, são 100% eficazes? Não, não são. Isso eu reconheço. Porque as torcidas, elas acabam não cadastrando o número real de torcedores. Ou seja, cadastra somente de acordo com a capacidade logística que ela tem. Se ela tem 10 bandeiras, ela vai cadastrar ali, eu exemplo, 200 torcedores somente. Tendo em vista que na arquibancada, quando a gente olha, tem mais de mil lá reunidos. Então, a gente tem essa dificuldade, a gente entende que não é, mas são os pequenos instrumentos que a gente ainda consegue manter essa identificação para evitar qualquer problema, para evitar qualquer problema de punição, como é que eu posso dizer? punição sobre o CNPJ. Coronel, rapidinho, só concluir a minha fala, senão... A gente tem dificuldade, às vezes, também, de cadastrar a pessoa porque ela já se sente intimidada. Pessoas de bem da torcida, você chega para a pessoa, vamos cadastrar aqui. A pessoa, pô, meu cadastro vai para o BEP, para quê? É, vamos lá. Um pai, uma família, uma senhora. foi atribuído para a Polícia Militar através de um TAC. O cadastro da torcida é realizado dentro da torcida e a liderança que entrega para a gente. Isso aí, no futuro, bacana, vai poder ter uma carteirinha, um setor específico no estádio, de repente, uma carteirinha para a torcida organizada poder entrar no estádio e aí só entra naquele setor ali e, de repente, a torcida ou o torcedor que tiver vai ajudar até as torcidas organizadas. Nessa construção, o número de associados. O TAC mesmo já está defasado e foi feito de uma forma que já foi citada aqui no Vale Mais o Debate. A questão do cadastro tem que ser repensada junto com a nova... com esse novo... nosso novo diálogo aqui de entendimento. tudo tem que ser repensado. Tudo tem que ser repensado. Tem que ser criado novos mecanismos para que traga paz para todos que estão dentro do estádio. Não só para as organizadas, mas também para o torcedor. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor sobre a fala do senhor ali sobre a gente punir o indivíduo da torcida que está metido em confusão. Essa tri... Eu não sou advogado, mas os advogados aqui podem me corrigir. Nós não temos poder de punição. Nós somos uma instituição que o máximo a gente pode fazer é excluir no cadastro da torcida. Associativo. Mas cobrar, punir, parece que nós somos um tribunal do tráfico. Algo parecido. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu esclarecer aqui bem para você. Foi tocado muitas vezes aqui que quando um policial comete uma besteira, algum crime, esse policial é punido individualmente na instituição. Pois bem, eu sou comandante de um batalhão. Se um policial comete uma irregularidade e eu me mantenho calado diante da irregularidade, eu posso responder por isso. A instituição não vai responder, mas isso engloba outras pessoas. Quando eu falo da questão de... Não estou falando para entregar, você tem que desligar. E qual seria a opção? De repente, desligou, desliga e bota lá a motivação por que está desligando. Se envolveu aonde? Se envolveu em alguma briga? E aponta esse cidadão lá para o... Desligou e aponta o cidadão para o poder público. Assim, quem tem que cuidar da imagem institucional das torcidas são os senhores, não é o poder público. O poder público já tem uma demanda enorme em todo o Estado para cuidar de diversos problemas, não só o que tange a torcida organizada. Então, eu encerro aqui a minha fala. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, agora eu vou passar aqui para o deputado Carlos Mink, que tem aí os procedimentos a serem seguidos a partir de uma reunião já com a Comissão de Constituição e Justiça que com certeza é... Sim, sim, vai se reunir amanhã obrigatoriamente antes da sessão de quinta-feira. Mas antes de eu falar muito curto o que vai ser o próximo passo, o Luiz Cláudio, presidente da Anatorg, pediu uma breve fala de consideração final. Então, pessoal, como foi falado no início, a importância desse encontro hoje, conseguimos chegar a um objetivo que é estar aqui na Casa Legislativa de frente para as pessoas que representam suas entidades junto com as torcidas organizadas para a gente ter esse grande debate. Eu peço só a vocês, porque está acontecendo assim, ah, eu quero falar, não sei o quê, vamos ir para um consenso geral e objetivo. Eu falo isso diretamente para as torcidas porque a gente está perdendo um pouco o foco. A gente tem que ir direto no objetivo nosso. qual o objetivo nosso? Qual o objetivo que está acontecendo isso hoje? É a questão da anistia e do CNPJ. Então, CNPJ e CPF. Então, vamos deixar algumas coisas de lado e vamos para uma outra oportunidade, vamos objetivar essa questão, que é o mais importante para as torcidas organizadas hoje. e é por isso que nós estamos aqui. Então, por isso eu pedi essa fala rapidamente para a gente dar uma segurada e a gente conduzir melhor e ir para a base final aqui da reunião para a gente poder estar seguindo da melhor maneira possível e chegando no nosso objetivo em conjunto com todas as autoridades que estão presentes. É isso. Beleza. Bem, então, agradecendo aqui a presença de todos, vou só falar duas palavrinhas aqui dirigidas também a todos, claro, os nossos companheiros deputados, as torcidas, ao MP, sobretudo ao MP e ao BEP também e falar os próximos passos. Bem, então, o que acontece? Nós temos um projeto de lei que teve o parecer favorável de todas as comissões, recebeu 30 emendas, está pautado, é o segundo da pauta para quinta-feira. A CCJ tem que dar o parecer sobre essas 30 emendas concluindo por um substitutivo e pedindo forma final de redação, é o que fará. E agora, nós tivemos vários pontos de consenso e alguns pontos de dissenso. O que a gente acertar pelo consenso sempre é o melhor. Pelo dissenso, na democracia, é o voto que resolve. Assim é. Também temos os tribunais, por isso a nossa preocupação com a questão que o MP levantou em relação a eventuais pontos que a CCJ pode e deve corrigir também. Eu queria só acrescentar alguns pontos. Primeiro, nós defendemos uma polícia investigativa, uma polícia bem paga, bem treinada, que seja protegida e que identifique, puna, prenda os responsáveis. infelizmente, o grau nosso, Heliomar e Coronel Salima, o grau nosso de elucidação e punição dos crimes é muito baixo. 10% dos homicídios são condenados, são apurados e condenados. Então, a gente sempre tem que trabalhar mais. Eu quero dizer que eu tenho várias leis, as pessoas acham que a gente se preocupa só com o meio ambiente e outras questões. Sou autor da lei, programa de proteção às testemunhas. Somos autores de leis que beneficiam a perícia, porque sem perícia, sem testemunha, você não consegue elucidar o crime e punir o responsável. E, muitas vezes, na falta da investigação, o caminho mais simples é uma punição genérica. Então, a gente tem que ter instrumentos para a polícia, polícia civil, sobretudo, na parte da investigação, polícia militar, claro, em todas as suas atribuições constitucionais. Então, nós defendemos a polícia, nós defendemos a perícia, nós defendemos a investigação e a punição. Que fique isso tudo bem claro. Bom, nós estamos votando novos procedimentos e nós temos esse poder, estamos alterando uma lei que já existe, a gente vota uma lei e, naturalmente, passa o tempo. Eu já votei, eu já alterei leis que eu próprio fiz e que, depois do tempo, elas se mostraram defasadas. Não é nenhum demérito você alterar alguma lei que você fez e o tempo mostrou que tinha falhas. A lei é uma coisa viva, não é uma letra morta. Então, nós estamos alterando uma lei antiga e o poder legislativo tem essa prerrogativa e é o que faremos, e é o que faremos. agora, uma vez aprovados novos procedimentos, você também tem que ver a questão do passivo, o que já aconteceu. Como eu falei, houve anistias para policiais, para bombeiros, não me lembro se o Ministério Público arguiu ou não a inconstitucionalidade dessas anistias e se foi bem ou mal sucedido o caso tenha arguído. Tenho a impressão que não foi arguído a inconstitucionalidade das anistias a policiais e a bombeiros. Então, se fosse arguída para torcedores, seria também de se perguntar se há dois pesos e duas medidas. Quer dizer, há uma anistia que é válida para bombeiro ou policial, mas que não é válida para torcedor. Então, isso também seria uma questão. Outra coisa, a lei retrocede para beneficiar. Então, se você admite novos procedimentos em cima do CPF, é claro que isso põe em causa procedimentos dos anteriores que foram em cima do CNPJ. Quer dizer, você aplica uma nova norma daqui para frente, mas você tem que olhar isso também para trás, porque cria uma norma que se considera mais efetiva, mais democrática, mais com capacidade de prevenir e evitar. Como foi dito, o TAC de 2011 não foi capaz de prevenir esses eventos lamentáveis, lamentáveis que foram mostrados aqui e contra os quais todos nós estamos. Esse é um ponto comum de todos nós. Isso não é esporte, isso é selvageria. E a gente quer prevenir, porque a gente tem que saber qual é a melhor forma de prevenir. Muito bem. Então, e por fim, bom, é claro que depois nós vamos falar com o BEP, nós temos também uma lei que começa a ser cumprida, que é a Câmara nos uniformes dos policiais. Nós gostaríamos também de saber se o BEP já cumpriu ou tem um prazo para cumprir a lei das câmeras nos uniformes. Esse não é um ponto central, isso pode ser esclarecido mais tarde, a Comissão do Compras vai oficiar o BEP para ver se já cumpriu ou se há um cronograma para cumprir. Não é o objeto dessa nossa audiência hoje. Em relação, doutor Marcos Leal, as questões que V. Exª levantou em relação à lei, por exemplo, a questão do cadastro. Eu entendi que as torcidas não são contra o cadastro, são contra o acesso indiscriminado a ele. A OAB falou aqui a questão de ter uma ordem para ter acesso a ele. Então, eu não vejo uma dificuldade, hoje em dia, um juiz concede uma ordem dessa com fundamento em 24 horas. Então, a discussão não é ser a favor ou ser contrário ao cadastro. Eu entendi que as torcidas não são contra o cadastro e por aí a gente vai bem. O MP levantou um ponto que eu consultei aqui, a questão dos clubes também entrarem. Aliás, o nosso advogado André, que ajudou a fazer esse projeto, também tem essa visão que os clubes devem também entrar na responsabilidade pela prevenção e não apenas as torcidas. Aliás, a Lei Nacional fala da corresponsabilização dos clubes. Então, eu acho que esse, doutor Marcos Leal, são pontos comuns que o MP levantou e que a gente pode acentuar com as subemendas no projeto da CCJ, o substitutivo que irá ao plenário segundo o projeto dessa quinta-feira. Ou seja, os clubes podem sim e devem entrar na corresponsabilização. O cadastro pode e deve sim ser aperfeiçoado, apenas dizendo que o acesso a eles tem que ser na forma de uma ordem judicial, como a Lei Geral de Proteção das Informações e da Individualidade prevê. E, por fim, entendo, doutor Marcos Leal, que o que falou o nosso colega Rodrigo Terra, o vosso colega, mas nosso antigo companheiro também, não vejo que seja contraditório você falar da anistia e falar de medidas substitutivas a essa injustiça, portanto, medidas que reforcem o papel das torcidas e dos clubes no sentido de assumir mais compromissos com ações educativas, ações preventivas, instrução, procedimentos. Aliás, essa lei tem cinco artigos antes da anistia que falam exatamente do reforço da prevenção e poderíamos, através de subemendas, e mais adiante, colocar aqui, havendo anistia, que as torcidas e os clubes se comprometem em acentuar todas as medidas até de identificar e afastar os agressores. Isso deve constar também, e eu acho que talvez dessa maneira a gente possa combinar várias das questões aqui levantadas. vamos ver se a CCJ consegue, ouvindo tudo que foi dito aqui, analisando as emendas e as subemendas, conseguir aprovar um texto que identifique o sentimento que é comum de todos nós. Porque eu fiquei contente quando a gente vê o MP e a própria Polícia Militar concordando que o eixo é no agressor e não na torcida. Para mim, esse é o ponto principal. Essa audiência, eu acho que o maior sucesso dela foi chegar a esse consenso que o eixo é identificar e punir os verdadeiros agressores. E esse é um grande ponto. A partir dele se constroem outros pontos que a gente vai arredondar de tal maneira que o cadastro seja reforçado, que a responsabilidade dos clubes seja reforçada e que a anistia, que já aconteceu para outras categorias e não foi contestada, ela seja acompanhada de medidas compensatórias que reforcem o papel das torcidas prevenirem, educarem, identificarem e afastarem os agressores uma vez reconhecidos. É o que pretendemos fazer com apoio de todos os nossos deputados e assessores que estão aqui. Essa audiência está gravada e isso tudo será levado em conta na hora de produção do substitutivo que será votado nesta quinta-feira. Obrigado a todos. Ao término desta reunião, gostaríamos de agradecer a presença das autoridades que foram convidadas e aqui estiveram presentes. Agradecer a todos e a todas, inclusive as representações das torcidas e, pela importância do assunto tratado, solicitar a gravação do som, do vídeo e as notas taquigráficas dessa audiência pública. Nada mais havendo a tratar, a presidência dá por encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.